Introdução. Quando viajei para o Peru e visitei as cidades sagradas dos Incas em julho de 2007, senti um profundo orgulho da vida e um amor tão grande por toda a criação de Deus que meus pensamentos e minha alma se ajoelharam diante de tanta beleza e mistério. Sou uma pessoa muito dinâmica, pontual e organizada, mas naquelas regiões sentia-me livre, apesar de confusa em relação a tempo e espaço. A confusão mental que eu percebia não era causada só pela altitude das montanhas dos Andes, mas por uma transformação em minha consciência. Ela estava se expandindo, abraçando um ideal maior e confirmando uma determinação mais clara e lúcida sobre a minha missão de trabalhar para a compreensão e a prática das leis do universo. Tudo que se constrói ou se destrói precisa antes de um pensamento bom ou ruim, e mesmo que nosso destino esteja escrito, podemos lapidá-lo e aprender com suas lições, mudando a forma de pensar, sentir e agir diante dos acontecimentos. Assim como os antigos espiritualizados Incas, grandes culturas foram dizimadas e destruídas ao longo do tempo por agentes externos, ou mesmo por processo próprio de decadência. É um risco a que estão sujeitos povos e pessoas que desrespeitam as leis universais e persistem em uma atitude negativa, causando irreparáveis rupturas na corrente mental positiva que direciona a humanidade para a evolução. O pensamento emite ondas eletromagnéticas dirigidas a determinados pontos ou mesmo vibrando em todas as direções, podendo nos trazer o êxito ou o fracasso. Essas vibrações se unem a outras, formando um escudo astral ou derrubando proteções. Dependemos apenas de nossa força interna para reajustar aquilo que nós mesmos criamos em passados longínquos por meio da lei de causa e efeito. Diante da reflexão que minha ida ao Peru provocou, decidi escrever sobre a lei da afinidade para que todos os queridos leitores possam compreender os porquês de seus planos e projetos que não se realizarem e aprender a pedir corretamente e se colocar numa condição favorável a receber com felicidade. Você aprenderá neste livro a usar corretamente seus pensamentos e descobrir o verdadeiro desejo de sua alma. Esta obra esclarece que o catálogo ou menu de pedidos que o universo oferece deve ser escolhido somente após um profundo processo de autoconhecimento. Do contrário, você estará visualizando, desejando, mentalizando e repetindo frases de otimismo para sonhos que nunca acontecerão. O autoconhecimento lhe mostrará seus direitos e deveres. O que você precisa para ser feliz já está a seu alcance no plano astral e no plano material. Entretanto, se você estiver desafinado, ou seja, se suas cordas vibracionais não estiverem afinadas com seus desejos, o universo jamais conseguirá tocar a música que você pediu. A lei da afinidade resume a lei de causa e efeito e afirma semelhante atrai semelhante. Nada acontece por acaso porque a lei da afinidade atua no micro e no macrocosmo, mostrando o universo divino como uma grande orquestra de cordas, de sons, de vibrações e de imagens que se afinam mutuamente. Nada do que você deseja poderá acontecer se você não souber tocar essas cordas com os dedos do seu pensamento. Este livro é simples e fácil de ler. Algo assim como observar a beleza da natureza. Pratique este conhecimento com tranquilidade, flexibilidade e paciência. Sinta paz em seu coração para afinar a sua alma com o Deus do seu coração. Boa sorte! Para seus sonhos se realizarem, é necessária uma reforma interna. Costumo conscientizar meus leitores, alunos e ouvintes que a reforma interna não acontece da noite para o dia. Leva tempo, mas vale a pena começar. Os medos escondidos no inconsciente nem sempre se revelam e chegam à consciência. Mas atuam continuamente controlando as emoções das pessoas. Citei em um dos meus livros os quatro medos básicos da humanidade, encontrados escritos no antigo templo egípcio com ombo. Os sacerdotes da época ensinavam a seus discípulos meditação e técnicas de movimentos corporais semelhantes a yoga, leis universais e contato consciente com o interior para o controle ou a eliminação destes quatro medos fundamentais. Medo do abandono, medo de perder, medo de enfrentar, medo da morte. Todas as pessoas possuem, em algum grau, esses medos no inconsciente. E são eles que limitam o sucesso, a saúde e a alegria de viver. A reforma interna, ou seja, mudar a conduta para melhor, procurando prestar serviços humanitários ou sociais, ser uma pessoa mais amorosa, desapegada, alegre, autêntica e determinada, começa a se instalar em nosso caráter quando esses quatro medos básicos desaparecem ou perdem a força sobre nossas emoções. O apego e a falta de perdão estão relacionados a esses quatro medos. O instinto de sobrevivência se agarra a esses medos, limitando a expansão racional e emocional dos seres humanos, evitando riscos. Porém, também impede a evolução espiritual e a sua conexão cósmica para o bem-estar na Terra. Pratique a meditação da quietude e procure saber o quanto esses medos o bloqueiam, impedindo a realização de seus sonhos. Elimine o orgulho e ache respostas racionais para cada situação desagradável de suas relações de trabalho, de amor, de família, de amizade e até com estranhos que cruzam o seu caminho. Sempre haverá uma resposta inteligente para explicar as atitudes das pessoas e as suas. Evite colocar o emocional na frente e respire fundo se ele quiser fazer algum drama. Raciocine antes de agir e você já estará dominando seus instintos. A reforma interna depende de sua abre aspas frieza saudável fecha aspas para raciocinar e pensar muito antes de falar ou tomar decisões. Tomando decisões sensatas e calmas, você estará se mantendo na frequência vibracional da paz e da clareza dos fatos. Com isso, as chances de seus sonhos se realizarem aumentam, pois você estará em sintonia com pessoas que enxergam suas qualidades ou que sentem que você é a pessoa ideal para um projeto inteligente. Essa reforma abrirá fendas positivas para seus sonhos chegarem até você. A cada manhã, desperte imaginando que você é uma pessoa equilibrada, segura e inteligente. Haja com calma e se houver qualquer deslize ou regressão em seu comportamento, tente outra vez. Logo você encontrará sua força interna para mudar. Antes de pedir, enriqueça sua mente. Você já conhece tudo na vida? Conhece todos os tipos de casas, móveis, carros, roupas, profissões, alimentos, relacionamentos? Você pode até conhecer muito, mas não tudo ainda. Faça um teste consigo mesmo. Ande por bairros em que você nunca andou. Entre em lojas de móveis caros, restaurantes com comidas exóticas. Entre em casas de pessoas milionárias e faça contato com pessoas de áreas diferentes da sua. É claro que você deve estar pensando como entrará nesses lugares se não conhece ninguém para convidá-lo. E se for convidado, como se comportará nesses ambientes? Muitos leitores que acabaram de ler essa sugestão podem até já fazer parte deste meio. Mas sempre existirá outro nível mais alto do que o seu. Aqueles que nunca entraram numa casa, numa loja ou num restaurante de milionários jamais conseguirão ter uma imagem exata do que acontece nesse meio. A não ser pelas poucas imagens que se vêem em filmes e novelas. Como você conseguirá imaginar e visualizar algo que não conhece? Pode ser que você queira bem menos do que isso que eu citei. Mas saiba que mesmo no simples padrão de vida que você escolheu, existem centenas de outras opções que você desconhece. Leia mais livros, revistas e jornais e faça seu cérebro enxergar novas opções. Se você quer ter uma casa no campo, compre revistas de casas no campo e de móveis e decoração. Você encontrará vários estilos, um diferente do outro. Do mais simples ao mais sofisticado. Com certeza ficará surpreso em descobrir prazer em coisas de que nunca pensou gostar. Quando desejamos algo em nossos pensamentos, é porque existe algum registro de memória em nosso inconsciente. Seja desta vida ou de outras. Se você expandir seus contatos, suas leituras e seus ambientes, com certeza pensará diferente quando desejar algo. A expansão da consciência ou o enriquecimento da mente acontece quando nos permitimos desbravar novos horizontes e novos conhecimentos. A lei da afinidade só funciona quando você vive internamente de acordo com o seu sonho. Portanto, saia à procura de novos modelos para compor sua visualização. Se você quer um relacionamento amoroso feliz, observe outros casamentos e namoros que sejam diferentes dos do meio em que você vive. Quem sabe você descobrirá que estava desejando a pessoa errada. Se você vive ao lado de pessoas que não cuidam do corpo e acreditam que o avanço da idade faz os músculos e a pele despencarem, você sofrerá a influência dessas crenças a ponto de perder a oportunidade de acreditar que não é a idade que destrói o corpo e sim a forma de pensar. Quando se convive com pessoas que acreditam na juventude e sabem aproveitar os bons momentos de todas as idades, então nossa alma e nosso corpo também rejuvenescem. E os tratamentos estéticos e os exercícios físicos têm rápidos resultados positivos. Seus pensamentos devem estar afinados com suas crenças. Do contrário, não adiantará mentalizar o que você quer. Enriqueça sua mente e escolha com sabedoria seus sonhos, com a certeza do que você realmente quer. Quem é você? Faça este exercício reservadamente ou com alguém de muita confiança. As respostas têm de ser verdadeiras. É muito importante que você responda mentalmente, escrevendo ou verbalizando as perguntas a seguir. Cada resposta é uma viagem para dentro de sua alma e do seu coração. Então, vamos descobrir quem você é? 1. Verbalize seu nome completo e escute as palavras que saem de sua boca. Repita três vezes, bem devagar. Ouça com atenção o som do seu nome. O que você sente? 2. Em que dia, mês e ano você nasceu? Sabe qual foi o horário? Alguém da sua família lhe contou como foi o seu nascimento? Conhece algum detalhe do que aconteceu? Imagine agora por que você nasceu assim. Se não sabe nada, pergunte agora ao seu coração. Abre aspas. O que aconteceu no meu nascimento? No dia, do mês, do ano. Fecha aspas. Permaneça em silêncio, aguardando uma resposta. Seja lá o que você sentir, apenas respire fundo. Espere um pouco e então passe para a questão 3. 3. Quantos anos você tem hoje? Escute sua voz ao responder e tome consciência do quanto você já caminhou por esta vida. Acredite que você vai caminhar ainda durante muitos e muitos anos, realizando grandes feitos. Neste momento, porém, concentre-se no exercício para colocar-se na realidade e saber um pouco mais sobre si próprio. 4. Você estudou, cursou colégio e faculdade? 5. Por que você chegou aonde está? O que aconteceu? Como você vê hoje esse seu passado? 6. Qual foi a coisa mais importante que você fez na vida? 7. Por que você acha esse fato importante? 8. O que você já se arrependeu de ter feito ou de não ter feito? 9. Como você acha que seria hoje se não tivesse feito aquilo de que se arrepende? Como você acredita que seria hoje se tivesse feito o que deixou de fazer? Sua família seria outra? Seus amigos seriam outros? Seu corpo seria diferente? Você estaria trabalhando com o que agora? Responda sem pressa. 10. Quantas pessoas você já amou para casar? 11. Caso tenha se casado e ainda mantenha essa relação, acha que está com a pessoa ideal para o seu jeito de viver? Falta algo nessa pessoa? O que? Você se acha a pessoa ideal para os sonhos de quem está a seu lado, nessa relação de casamento, de convivência diária? Falta algo em você? O que? 13. Você sente necessidade de estar com outra pessoa em convivência diária, acordando ao lado dela e com ela compartilhando suas alegrias e seus aborrecimentos? 14. Até que ponto você se apega a sistemas que construiu? 15. Você começaria tudo outra vez, independentemente da sua idade? Novo trabalho? Novo amor? Novos amigos? Nova família? 15. Seja com calma, tentando se imaginar nessas situações. A sinceridade é fundamental para o exercício. Lembre-se de que a resposta ficará apenas com você. Ninguém mais terá acesso a ela. 16. Você acredita que a velhice limita a vida no trabalho, no amor, na diversão? 17. Imagine-se agora com 80 anos. Se você já tem essa idade ou mais, entre no clima do exercício. Feche os olhos e veja-se com roupas esportivas e tênis confortáveis. Crie uma imagem de seu corpo ereto e firme, caminhando com passos decididos. Desenhe o cenário à sua volta. Comece a andar por esse lugar agradável, não importa se é dia ou noite. Quanto mais você anda, mais se sente saudável e jovem. O suor cai de sua testa e você sente cada vez mais disposição e energia em seu corpo. Agora você encontra alguém querido pelo caminho. E essa pessoa elogia seu ato e a coragem de caminhar. Você começa a sentir o quanto sua atitude está correta e que está resgatando sua juventude e sua força vital, ampliando sua longevidade. Agora imagine que você tem o hábito de caminhar todos os dias e que seu coração está forte e disposto a descobrir uma atividade ou um trabalho para se dedicar. No caminho, alguém intercepta seus passos e o convida a ajudar a organizar um evento. Mediante salário ou cachê e você aceita. Dezoito, o que você está sentindo após este exercício? Dezenove, você acha ou mesmo tem certeza de que o passado deveria ter sido diferente? Vinte, o que você pode fazer hoje, por pequeno que seja, para começar a mudar de vida? Com essas vinte questões, desenvolva pensamentos saudáveis e alegres. Trabalhe a ideia de que você é que precisa mudar, não os outros. Tentar mudar os outros acabará com sua energia física. As pessoas só mudam quando querem ou quando estão prontas para isso. Faça algo por você agora, nem que seja pelo menos um grito de alívio ou um sussurro feliz. Se precisar, repita o exercício de reflexão. Até que seu inconsciente traga à sua consciência respostas e soluções positivas. Volto a lembrar um detalhe fundamental. Essa autoterapia deve ser feita sem pressa e com sinceridade profunda. Aos poucos, você começará a aceitar seu passado como um fato consumado e imutável e encontrará, ao mesmo tempo, otimismo para mudar seu futuro para melhor. E aproveite bem o seu presente. Crie uma meta. Para que a lei da afinidade possa realizar seus desejos, é necessário criar uma meta em sua vida. Durante o curso de Linguagem do Corpo e Conscientização Universal, realizo o Ritual do Fogo com os meus alunos. Ensino como o cérebro entende os símbolos e os rituais e os alunos aprendem a fazer seus pedidos. Baseados em técnicas simples de programação neurolinguística e visualização. A média de concretização dos desejos de cada turma é de aproximadamente 80% a 90%. Quando meus alunos me perguntam por que certos sonhos demoram para acontecer, pergunto a eles. Qual é a finalidade desse seu pedido? Você tem certeza de que está pronto para receber? Que medo você esconde caso isso se realize? Quem da sua família ficaria contrariado com isso? É isso mesmo que você quer? São questões profundas. É claro que devem ser mais trabalhadas em sessões terapêuticas com a ajuda de um psicólogo, na quebra das resistências do inconsciente. Mas ao lançar essas questões, mesmo fora do curso em conversas informais, encontros entre uma palestra e outra, os alunos já voltam para casa refletindo. Muitos encontram suas respostas, desistindo do desejo original, ao verificar que o sonho não se realizava porque era preciso mudar o próprio desejo ou a forma de pedir. Alguns alunos vêm me trazer a boa notícia da realização às vezes um ou dois anos depois. Compreendem que todas as metas têm seu próprio tempo de maturação. Nada acontece na hora errada. Querer algo com ansiedade e pressa é como colher frutos verdes de uma árvore. Não servem para nada. O autoconhecimento é a busca mais importante na trajetória de sua vida. A maioria das pessoas pensa que se conhece, porque repete comportamentos e faz escolhas na vida. Mas só quando se aprofundam em si mesmas, com instrumentos poderosos como terapia, conscientização pelo mapa astrológico, ou mesmo com as próprias reflexões da maturidade, é que acabam entendendo que seus desejos verdadeiros estavam reprimidos, devido à educação que tiveram, ou mesmo porque nunca conheceram suas possibilidades de escolha. Crie uma meta com a certeza de que ela possa ser abraçada e assumida por você. Lembre-se de que meta é um alvo a ser atingido, e para isso você deve treinar conhecendo as técnicas mais adequadas para alcançá-la. Muitas pessoas costumam desejar coisas variadas e soltas. Nem percebem que esses sonhos, além de não combinarem entre si, às vezes são tão conflitantes que se neutralizam, se anulam. Desejar coisas e situações nem sempre constitui uma meta. Às vezes não passa de caprichos e fantasias. Meta é algo com começo, meio e fim, e tem o poder de mobilizar pessoas com o mesmo interesse em realizá-la. O que você quer é uma meta ou um sonho que serve só para você? Podemos acalentar sonhos pessoais que causem prazer somente a nós, desde que estejam em afinidade com o nosso ritmo de vida e não tragam prejuízo a ninguém. Seu inconsciente está sempre de abre aspas, olho, fecha aspas, em seus pedidos. E como ele trabalha com o inconsciente coletivo, analisará sua meta ou seu desejo pessoal e então o auxiliará a encontrar a porta que o levará ao lugar certo ou fará com que outras pessoas o bloqueiem a vida toda, se você não tiver certeza profunda do que quer. Pense grande, mas pense coerente. Tudo é possível quando a coragem, o desapego e as boas intenções falam mais alto em nosso coração. O universo se expande e se contrai ao sabor das forças centrípeta e centrífuga, seja como o universo. E quando tiver de reduzir seus próprios passos ou empreendimentos, entenda que não se trata de perda nem fracasso, e sim de preparação de um movimento para as suas mudanças. A autopunição inconsciente. A realização dos desejos também pode ser bloqueada pelo próprio inconsciente. Temos aproximadamente 5% de consciente contra 95% de inconsciente e subconsciente. Todos os traumas, medos, inseguranças, fobias, pânico, carência e culpa se escondem nesses 95%. E somente com persistentes tratamentos terapêuticos, práticas de yoga e meditação, é que esses distúrbios podem ser eliminados. Há muitas pessoas que aparentemente têm tudo para dar certo na vida, mas vivem sofrendo por nunca realizarem seus sonhos. Seu inconsciente está continuamente sabotando o sucesso, como se com esses fracassos a pessoa pudesse redimir erros do passado. É, portanto, uma autopunição permanente. Ela acontece em grande parte da população, mesmo que conscientemente não se acredite nisso. Na infância, nosso cérebro é bombardeado com informações positivas e negativas, verbais e não verbais, que nosso inconsciente interpreta como leis. Sem perceber, acabamos incorporando essas características, e na vida adulta repetimos comportamentos e decisões decorrentes desse condicionamento. Por isso, a maioria das pessoas que visualizam uma vida melhor não consegue se realizar, pois está presa inconscientemente a situações mal resolvidas do passado. Vale aqui uma referência ao poder das polaridades e de tudo o que está associado a elas, ou seja, o yin e o yang da filosofia chinesa. O yin representa a mulher, a lua, o escudo, o doce, o receptivo, o passivo e etc. O yang representa o homem, o sol, o dia, o salgado, o doador, o ativo, etc. O invisível é representado pelo yin, e o visível, o mundo material, é representado pelo yang. Yang representa o pai e também o dinheiro. Yin representa a mãe, o aconchego e a nutrição. A dificuldade para ganhar ou manter o dinheiro está relacionada a situações mal resolvidas com o pai, mesmo que você não se recorde. Para visualizar a estabilidade ou o sucesso financeiro, é necessário estar em boa sintonia com o representante do dinheiro, seu pai. Muitas pessoas discordam dessa minha afirmação, citando, por exemplo, o caso de pessoas que não se dão bem com o pai, mas têm muito dinheiro. Se pudéssemos observar profundamente os verdadeiros sentimentos dessas pessoas, entenderíamos que elas não estão guardando raiva do pai em seu coração. Somos frutos de nossos pais e devemos compreendê-los e amá-los, independentemente do que se passou entre nós durante a nossa formação. A pessoa que engole a mágoa do pai e a esconde de si mesma, jogando para dentro do inconsciente, é que sofrerá com os danos da autopunição e da autossabotagem. Ninguém erra a barriga na hora de nascer. Temos o pai e a mãe que merecemos e sempre estaremos crescendo espiritualmente, seja pela dor ou pelo amor. Liberte-se de todo sofrimento secreto para que seu futuro seja brilhante. Ganhos secundários Quando falamos em causa e efeito, estamos esclarecendo a energia da motivação para uma ação boa ou ruim. Você conhece a frase, abre aspas, uma coisa leva a outra, fecha aspas? Pois bem, tudo precisa de um motivo para existir em qualquer setor da vida física, psicológica, espiritual ou dimensional. Nada acontece sem que haja uma razão. Portanto, no que se refere às doenças físicas, por exemplo, sempre encontramos uma razão psicológica, emocional e espiritual. Se olharmos para as doenças da perspectiva dos médicos convencionais, acreditaremos que suas causas estão nos distúrbios orgânicos, nos agentes patogênicos de toda espécie, na hereditariedade e até no desgaste provocado pelo avanço da idade. Porém, se as olharmos com uma visão psicológica, descobriremos as causas das causas. Medos, tristeza, solidão, mágoa, raiva, vingança ou crenças diabólicas. Ao falar sobre a linguagem do corpo, relaciono as causas psicológicas das doenças. Mostro de maneira clara a emoção responsável pelos diversos tipos de enfermidades. Muitas pessoas resistem às minhas concepções porque aprenderam a acreditar nas teorias de Isaac Newton, para quem o corpo está separado da mente. Mas os que se interessam pela medicina psicossomática e pelas teorias do físico Albert Einstein, descobrem um universo de causa e efeito que existe por trás do mundo visível, aparente, material e racional. A física quântica já resgatou a visão milenar de que a matéria se transforma em energia e a energia se transforma em matéria. Einstein desenvolveu matematicamente a fórmula que prova esse movimento energético do universo. E igual a MC ao quadrado. Mas há quem ainda não trabalhe à luz dessa teoria. Para mim, o mais importante já está provado. Quando uma pessoa mantém o coração alegre, se desapega de suas dores, compreende e perdoa sinceramente alguém ou alguma situação, ela cura sua própria doença. Na psicologia, chamamos de ganhos secundários o que uma pessoa lucra ao ficar doente ou sofrer um acidente. Qualquer pessoa detalhista e observadora do comportamento humano logo identifica que o inconsciente de uma pessoa enferma deseja receber afeto, auxílio financeiro ou perdão. Quer se vingar de fontes de sofrimento, atrair pessoas queridas que haviam se afastado, obter licença médica para se afastar de um trabalho ou de uma situação familiar ou profissional indesejada. É importante saber que, pela linguagem do corpo, cada pedacinho do nosso organismo, seja em sua parte interna ou externa, tem correlação psicológica com uma emoção e ou um setor da nossa vida. Mesmo a astrologia detecta a doença e os ganhos secundários revelados no mapa astral das pessoas. Para que esse conceito seja bem apreendido, é importante ter alguns exemplos de ganhos secundários que só o inconsciente conhece. A produção de doenças e acidentes não tem nada a ver com a vontade consciente das pessoas e sim com impulsos secretos que se escondem no mais recondito da mente humana. O medo de perder, o medo da solidão, o medo de não receber amor, da rejeição, de não ter culpas perdoadas, entre outros, muitas vezes, não conscientizados pela própria pessoa, são sinais do instinto de sobrevivência responsáveis por motivar o cérebro a trabalhar no organismo, positiva ou negativamente. Usamos um iceberg para representar a mente humana. Imagine que o pico visível, ou seja, o consciente, representa apenas 5% de seu volume total, enquanto os restantes, 95%, permanecem submersos, o inconsciente. Temos, portanto, apenas 5% de visibilidade para usar nosso livre arbítrio. Assim, aproximadamente 95% de nossa mente está mergulhada em adormecimento profundo. É um ambiente desconhecido, embora tenha uma influência fundamental em nossa vida. Por isso, é muito difícil convencer determinadas pessoas a seguir pelo caminho da autocura. Normalmente, por desconhecer onde está a origem real de seus problemas, no inconsciente, elas não aceitam os argumentos, rebelam-se e ignoram aqueles que tentam mostrar-lhe a cura pelo perdão devido a sua necessidade inconsciente de permanecer doentes. Por incrível que pareça, o inconsciente quer proteger as emoções das pessoas usando as doenças como instrumento. Da mesma forma, muita gente não prospera permanecendo pobre devido à mesma razão. Seus medos submersos, sua falta de autoestima. Os medos deveriam ser trabalhados e eliminados da mente. Mas, se continuarem escondidos no inconsciente, seguirão agindo da mesma maneira negativa, deteriorando cada vez mais a vida da pessoa, embora o princípio de sua ação seja o de proteger. A consciência quer curar e realmente está sofrendo com o corpo dolorido ou debilitado, mas desconhece que o inconsciente é que está lutando contra a cura. Até que a consciência da pessoa percebe esses medos e se determine a eliminá-los, seja por terapias, remédios ou meditação. Uma simples gripe, pela linguagem do corpo, representa a pessoa sobrecarregada de trabalho ou de preocupações. A gripe só acontece em pessoas que estão sem tempo para seus prazeres pessoais e para o lazer. Todos os que se deixam impressionar pela luta da vida e aceleram processos de excesso de responsabilidade material ou psicológica, geram, pelo movimento do inconsciente, uma queda de sistema imunológico. E o vírus, que sempre estiveram em toda parte, são convocados, pelas ondas vibracionais dessa pessoa, a mergulhar em seus órgãos. E a gripe estará, então, instalada. Quais são os ganhos secundários de uma gripe? Repouso, carinho, atenção. A pessoa não precisa trabalhar nem estudar. Pode faltar a qualquer compromisso que não será criticada. Se for trabalhar mesmo assim, receberá a compaixão de todos e elogios pela bravura de ter ido trabalhar doente. O patrão poderá se compadecer e dar licença no trabalho sem descontar o dia do salário. Então, inconscientemente, terá ganhado alguns dias para reformar sua vida e suas decisões pessoais. Mesmo com o mal-estar, terá conseguido escapar de lugares ou situações que realmente não gostaria de enfrentar. Você já deve ter ouvido falar de vários casos de pessoas que sofreram acidentes, adoeceram, perderam algum voo, algum passeio, ou mesmo escaparam de lutar em guerras e salvaram a vida devido a esses contratempos. Cada doença ou acidente é causado para proteger você ou afastá-lo daquilo que o faz sofrer. Existem dezenas de ganhos secundários para cada doença ou para cada fracasso na vida de todos. Por isso, é importante sempre perguntar o que você está ganhando permanecendo doente, obeso, sem dinheiro, com traumas, com medo de dirigir automóvel, sozinho, distante de sua alma gêmea, atraindo pessoas e situações que sempre lhe complicam a vida. É preciso saber que isso pode ser mudado. Até mesmo os problemas cardíacos são causados pelo excesso de perdas e fracassos na vida, a ponto de a própria pessoa produzir inconscientemente situações orgânicas que afetam suas artérias até causarem um problema circulatório. Quais os ganhos secundários de um cardíaco? Pela linguagem do corpo, o padrão mental do cardíaco é o de um ser controlador, possessivo e apegado. O cardíaco perdeu as fibras psicológicas para lidar com qualquer tipo de perda. E toda vez que alguém próximo morrer ou se afastar, suas posses estiverem ameaçadas, suas opiniões forem contrariadas ou enfrentar alguma sensação de perda, acontecerão princípios de infarte. Essas são pessoas que sofreram muito na vida e não conseguem mais aceitar perder nada em nenhum sentido. Tanto cardíacos como cardiologistas tradicionais, ao lerem esta observação psicossomática, poderão discordar de maneira veemente, negando que doenças do coração possam ter origem nessas circunstâncias e considerando, abre aspas, besteira, fecha aspas, essa conversa de linguagem do corpo. Mas minha intenção é mostrar que o coração é regido pelo chacra cardíaco, responsável pelo desenvolvimento do amor incondicional e do desapego. Portanto, hindus, médicos holísticos e todos os conhecedores do poder da mente sobre o corpo sabem que, para acabar com os problemas cardíacos e a hipertensão, é necessário aprender a se soltar e a ser flexível diante das mudanças que a vida nos apresenta. O cardíaco precisa alterar seu comportamento, deixando para trás suas ideias pré-concebidas. Ganhará muito em saúde se apostar na ternura e na tolerância para com seus opositores, da mesma forma como viverá melhor ao compreender que as pessoas precisam de liberdade para se desenvolver. Os ganhos secundários do cardíaco, por exemplo, representam sempre a manutenção das coisas como estão. Então, eles tentam, abre aspas, segurar, fecha aspas, certas pessoas para que elas não se casem, não se mudem, não viajem e fazem de tudo para que a família ou a empresa não mude o sistema rígido que ele criou. Ou seja, usam sua condição para impor suas vontades. Aprender o desapego é muito importante para a saúde de todas as pessoas, principalmente de quem sofre do coração, de diabetes, de câncer e de hipertensão. Enfim, quando conseguimos crescer internamente e aceitamos as leis do universo, os ganhos secundários já não serão mais importantes para nosso inconsciente, pois já estaremos assumindo a responsabilidade de resolver nossos próprios problemas sem desejar que alguém faça isso por nós. Esperar amor ou reconhecimento pode amarrar você a pessoas ou grupos. Por isso, pratique exercícios de amor incondicional sempre que puder até sua alma estar segura nos braços do universo. Liberte-se e liberte as pessoas com sabedoria e alegria. Aceite como dádivas as mudanças naturais da vida e dos tempos. Frustração gera pessimismo. O anseio intenso pela concretização de um sonho muitas vezes gera alto grau de ansiedade. A ansiedade desloca a mente da pessoa para fora do tempo real e a pressa começa a tomar conta de suas emoções e seus pensamentos. A partir daí, suas mentalizações ou pensamentos otimistas tendem à distorção, pois a pessoa nem percebe as mudanças que estão acontecendo ao seu redor. Torna-se cega para os sinais que indicam a hora certa de agir ou de mudar um desejo. Resultado? Tudo acontece de maneira contrária ao esperado e a frustração é inevitável. O comportamento da pessoa ansiosa é sempre o mesmo. Não escuta ninguém, fala compulsivamente, interrompe discursos ou conversas alheias, mesmo em silêncio fica repisando determinados pensamentos que tiram sua atenção do presente, fica distraída e perde informações de conversas, aulas ou noticiários, assina contratos sem ler, não conta dinheiro corretamente e fica achando que o perdeu ou mesmo que tenha sido roubada. Julga precipitadamente acontecimentos sem ter informação completa a respeito. Está permanentemente tensa devido à necessidade de estar no controle. A ansiedade também pode se manifestar sob a forma de sono exagerado, fuga, fadiga, estresse, muita fome ou vontade de comer algo que não sabe o que é. Falta de ar, palpitação, pressão alta, propensão a provocar ou a ser vítima de acidentes de trânsito, distúrbios no nervo óptico, gargalhadas fora de hora entre dezenas de outros sintomas. Todos eles revelam se ela está vivendo fora da realidade. A calma e a paz espiritual clareiam os pensamentos e tornam o comportamento tranquilo. Por isso, buscar ajuda externa é uma boa solução, seja com psicólogos, astrólogos ou outros profissionais habilitados. Há instrumentos poderosos como a meditação, a yoga, o tai chi chuan, os florais, capazes de auxiliar de forma natural e amorosa a pessoa a voltar-se para seu interior em busca do próprio equilíbrio e dos bons pensamentos, atraindo felicidade, saúde, amor e prosperidade, na hora certa e sem frustrações. O otimismo ou o pessimismo são apenas formas de encarar os acontecimentos da vida. Se você escolher as lamúrias a cada frustração, então sua mente desenvolverá e consolidará o pessimismo devido à lei da afinidade. Mas, se você manifestar sempre gratidão por todas as lições da vida e praticar exercícios que conduzam à calma, então, atuará com otimismo. Seus pensamentos e suas emoções estarão de acordo com o bem e no ritmo de tempo correto para a maturação dos sonhos, criando as condições para que se realizem. escolha ter afinidade com a paciência e a tranquilidade para que sempre perceba os sinais da vida e tenha atitudes de um sábio. Acabe com a prepotência. Imagine um personagem que esteja cumprindo pena num presídio por vários crimes e que se ponha a reivindicar confortos impossíveis como uma cela individual com cama de casal, suíte, lareira, frigobar lotado de vinhos e queijos, televisor de alta definição, companhia constante de uma bela namorada, computador, telefone, roupas de grife e direito de sair quando quiser para programas noturnos em limusine com motorista. Nada menos que um contrassenso. Trata-se de uma série de pretensões impossíveis para a sua condição de presidiário. Vamos agora a outra situação, fora dos presídios. Imagine uma pessoa briguenta, arrogante, escandalosa, deselegante, dessas que falam sempre em voz alta, que quando dirigem, passam o tempo todo xingando os outros motoristas, que incomodam os vizinhos pelo tanto de barulho que fazem em casa ao gritar com os filhos, bater portas e ouvir música no volume máximo em qualquer horário do dia ou da noite. Conseguiu desenhar na mente esse tipo? Então, imagine que essa pessoa ouviu falar que basta formular um desejo para que o universo o realize. então ela começa a mentalizar dizendo palavras otimistas, manifestando a intenção de ser dona de uma escola de yoga, meditação e atendimentos de hike, por exemplo. Dá para imaginar que alguém com esse perfil consiga trabalhar em um ambiente naturalmente tranquilo e silencioso, falando sempre baixinho, com mensagens de amor universal e caminhando suavemente na sala de meditação sem fazer barulho? Não, o universo também não. Essa pessoa teria de se tratar primeiro e então visualizar-se com o comportamento que combine com a escola de seus sonhos. Compreendeu o sentido da lei da afinidade? Agora, reflita em silêncio. Você tem um comportamento apropriado para o que tanto quer realizar? Caminhe em direção a seus sonhos, mas faça as necessárias adaptações em suas palavras e atitudes para que a lei energética da afinidade possa realmente trabalhar a seu favor. Cada um tem aquilo que merece. 8 de junho de 2010 A Lei da Afinidade Página 41 O universo enxerga você da mesma forma que as pessoas enxergam. Por mais que se aconselhe os seres humanos a não julgar o próximo, todos estão habituados a dar opiniões positivas ou negativas sobre o comportamento alheio. É natural qualquer pessoa, mesmo em silêncio ou mesmo por amor, censurar a conduta de uma pessoa próxima porque quer ajudá-la a não sofrer com a lei do retorno. Quando elogiamos alguém, estamos julgando suas qualidades. Quando criticamos, estamos julgando seus defeitos. Somos filhos de Deus, vivendo sob suas leis universais. Aquilo que pensamos retornará para nós de forma camuflada, mas com a mesma intensidade de alegria ou de dor. Quando várias pessoas olham para o comportamento de alguém e todas pensam a mesma coisa em relação a seu caráter, sabemos que o universo está vendo da mesma forma. Aquilo que você irradia para os outros nem sempre corresponde à imagem que pensa estar transmitindo. O retorno que você tem na sua vida relaciona-se diretamente com o que você emana para as pessoas representantes do universo. Além de elas emitirem ondas de satisfação ou indignação para você, a lei da afinidade estará irradiando para a sua vida o que você passou para os outros. Os nobres de espírito não têm nada a esconder. Por mais que tentem vasculhar suas vidas, encontrarão apenas defeitos e erros facilmente perdoáveis. Por outro lado, quanto mais alguém procure esconder falhas tremendas, como uma falcatrua, uma trapaça, um desfalque, uma traição, seja em uma relação amorosa ou de amizade, tanto os seres humanos como os animais e as plantas captam esses segredos sob a forma de sensações desagradáveis quando se deparam com a pessoa em questão. Nesse instante, o universo já está providenciando, pela lei da afinidade, um retorno nas mesmas proporções para a vida dessa criatura. Odiar alguém secretamente também tem o mesmo efeito de reciprocidade. Tanto atrai o ódio daquela pessoa como de outras. Reflita bastante sobre esta verdade. O ódio atrai o ódio. O amor atrai o amor. E assim por diante. Desfaça-se de todas as relações que o levem a realizar coisas contra outras pessoas. Mesmo que, na sua opinião, sua atitude seja para o bem de alguém ou de uma nação. lembre-se de que entrar no círculo vicioso do abre aspas toma lá da cá fecha aspas e das vinganças é vibrar na sintonia das catástrofes. Você pode ajudar alguém ou uma nação inteira influenciando positivamente grupos sociais, escolas, hospitais e faculdades ensinando a usar as leis do universo. Pode demorar um pouco mais, porém, é eficiente e duradouro. E o universo colaborará trazendo-lhe pessoas poderosas do bem para ajudar. O poder existe no bem e no mal. Vibre no bem sempre. Mude a forma de desejar. Quando os sonhos não se realizam na época em que a pessoa deseja, normalmente ela fica desanimada, descrente ou entra num estado emocional alterado iniciando buscas incessantes de práticas místicas que ensinem a conseguir o que quer. Muitas praticam feitiços, simpatias e trabalhos de amarrações espirituais sem saber que estão forçando a natureza a entregar-lhes o que querem. É como se fosse um assalto ao universo. Tudo está corretamente distribuído no tempo e no espaço, de acordo com o karma, causa e efeito de cada um. Portanto, forçar a natureza só vai provocar um efeito borboleta negativo em sua vida e na vida de outras pessoas. Devemos compreender que se o sonho não aconteceu é porque algum bloqueio cármico ou psicológico ou ainda um sinal de que temos de revisar esses sonhos. Devemos compreender que se o sonho não aconteceu é porque algum bloqueio cármico ou psicológico ou ainda um sinal de que temos de revisar esses sonhos. Pode ser que alguns deles tenham mais a ver com uma atitude egoísta e não com sonhos que trariam bons frutos. concentrar a atenção no aqui e agora sabendo aproveitar com alegria tudo o que o presente tem a oferecer e baixar o nível de ansiedade é tudo de que precisamos para que os nossos sonhos se realizem no tempo certo. Mude a forma de desejar. Faça-o com paz no coração sem pressa nem mágoas. Vibre na frequência do amor e reveja-se a concretização desses sonhos eventualmente. não pode causar terestezas profundas a alguém. Observe também se esses desejos cuja realização não se cumpre talvez ainda não estejam ao seu alcance porque ao realizarem-se você não os assumiria talvez até por falta de preparo psicológico para aceitar as consequências. Visualize mentalize e sonhe mas com princípios e respeito pelo sincronismo divino. Coração alegre atrai alegria. gargalhadas nem sempre são de alegria e lágrimas nem sempre são de tristeza. De nada adianta ter um sorriso nos lábios enquanto o coração está chorando. A alegria verdadeira faz a alma relaxar e gera pensamentos engraçados. Quando você está de bom humor até os acontecimentos mais insignificantes tornam-se importantes. Tudo fica divertido e agradável. Seu semblante torna-se amável e jovial e as pessoas querem ficar perto de você. A alegria sincera atrai admiradores e portas abertas para suas realizações. O carisma vem da energia da alegria e a alegria vem da força vital que jorra dos chakras e de nossas glândulas endócrinas. Alegria atrai alegria pois a lei da afinidade tem a ver exatamente com estar em sintonia com seus desejos. Qualquer pessoa tem seu lado problemático e seu lado iluminado. por isso toda vez que você estiver de mal com a vida atrairá quem está nessa mesma vibração. No entanto se você estiver alegre e sua alma profundamente grata com o que lhe acontece na vida essas mesmas pessoas ficarão alegres pois elas estarão sendo banhadas pela irradiação de sua aura alegre. Você pode ser alegre independentemente das atuais circunstâncias de sua vida desde que aceite que nada acontece por acaso e que tudo sempre pode mudar. Tire do seu coração os conceitos da educação antiga como abre aspas depois dos 40 anos fica difícil arrumar emprego fecha aspas ou abre aspas a vista começa a enfraquecer com a idade fecha aspas apague da consciência tudo o que limita o ser humano. Não é a idade que causa doenças ou problemas estéticos mas a falta de alegria e para ter alegria mesmo na solidão é necessário olhar para a vida com bom humor e aceitação quebre a rigidez de suas próprias opiniões saiba pedir desculpas jogue o orgulho fora e brinque mais com os acontecimentos da vida mesmo que você goste de acordar de manhã em silêncio ou devagar com uma atitude introspectiva experimente sorrir fazer uma carinha engraçada porque essa atitude tão simples fará com que seu dia comece sintonizando com a alegria abandone as emoções exacerbadas e a tendência a fazer dramas saia do papel de vítima caso tenha esse hábito você só vai perder com essas atitudes mesmo quando acordo sozinha em casa ou nos quartos dos hotéis em que ministro palestras tenho o hábito de brincar comigo mesma falando baixinho coisas engraçadas e quando vou ao banheiro e me olho no espelho falo abre aspas vixe fecha aspas e converso com a porta e com o vaso sanitário se tropeço no tapete peço desculpas e sugiro que ele saia da frente não pense que sou louca sou apenas divertida tanto em público quanto reservadamente isso é alegria verdadeira e prazer de estar comigo seja alegre fale com as plantas e com as estrelas mas sorria sempre tenho certeza de que o universo também sorrirá pra você as tensões musculares impedem os bons pensamentos é importante saber que não basta visualizar um desejo para que ele aconteça antes é necessário compreender que as tensões musculares estrangulam nervos que se comunicam com várias partes do corpo principalmente com o cérebro os nervos são mensageiros que levam instruções do cérebro para a coluna vertebral e desta para todo o organismo chegando aos músculos as articulações a pele etc se você permite que a sua cabeça carregue constantemente pensamentos de raiva medo e indignação seu cérebro enviará um comando para os músculos se tensionarem e permanecerem prontos para o ataque e a defesa com isso fica registrada na memória das células musculares a intenção dessa tensão de maneira que ela se torna um loop em sua vida ou seja cada músculo comunica ao cérebro o motivo de sua tensão e o cérebro relembra os pensamentos de raiva medo indignação e defesa enviando mais ordens para tensionar os músculos logo as artérias do coração começarão a participar desse contexto para poder manter o fluxo de corrente sanguínea levando enzimas levando enzimas e adrenalina que manterão os músculos preparados para o ataque real ou imaginário por essa simples explicação você pode começar a perceber a importância de relaxar os músculos e eliminar as tensões antes de escolher um pensamento ou um desejo lembre-se de que seus pensamentos são influenciados pelas tensões e as tensões são influenciadas pelos pensamentos é muito difícil ter pensamentos alegres e otimistas quando as costas os ombros e a nuca doem é claro que desconfortos em qualquer parte do corpo bloqueiam o bom humor das pessoas e toda pessoa mal humorada zangada e com raiva logo sente dores fortes pelo corpo para sair desse círculo vicioso é necessário adquirir novos hábitos diários como deitar-se e relaxar todos os músculos pensando em cada parte do corpo a começar dos pés mais adiante você encontrará exercícios muito eficientes de relaxamento para iniciar a desprogramação das memórias negativas das células musculares qualquer pensamento que venha à sua cabeça já vai se conectar às ondas vibracionais dos pensamentos de outras pessoas animais plantas planetas estrelas e tudo o que existe em todas as outras dimensões e planos portanto tudo o que acontece em sua vida é de total responsabilidade sua devido à força de atração que os seus pensamentos emitiram afinando-se com outras ondas na mesma frequência o relaxamento muscular por meio de exercícios mentais tornará seus pensamentos também livres das tensões e consequentemente serão afastados ou neutralizados os medos a raiva a indignação e a prontidão para ataque e defesa em seguida confira os exercícios de relaxamento que recomendo você também os encontrará em meu livro linguagem do corpo exercícios de relaxamento material caso prefira um ambiente fechado use lâmpada verde tranquilizadora com efeito positivo sobre o equilíbrio orgânico e psicológico música suave como sugestão guitarro clássicos ou new age incenso perfumado suave para purificar o ambiente ou caso você não goste mantenha flores perfumadas no ambiente ou faça o exercício ao ar livre onde nada possa interromper você método tire os sapatos e vista uma roupa confortável não coma antes do exercício mas se quiser fazer uma refeição leve que seja uma hora antes com frutas verduras ou legumes nada de carne vermelha não tome café nem fume antes desse trabalho e permaneça pelo menos 30 minutos depois na dieta anterior seu trabalho de interiorização deve ser respeitado acenda a lâmpada verde e deixe o ambiente desprovido de qualquer outra fonte de luz tome 3 goles de água para simbolizar a purificação do espírito coloque a música num volume agradável para o relaxamento deite-se sem pressa em decúbito dorsal barriga para cima com as pernas ligeiramente afastadas e os braços ao longo do corpo as palmas das mãos devem ficar voltadas para cima feche os olhos e respire profundamente soltando o ar lentamente pelas narinas cada vez que expirar solte partes do corpo em perfeita harmonia comece relaxando bem a cabeça a testa as pálpebras o espaço entre as sobrancelhas o maxilar o pescoço os ombros os braços as mãos os dedos as costas o abdômen os quadris os glúteos as coxas as pernas os pés e finalmente solte todos os pensamentos sinta cada parte de seu corpo e perceba se há alguma tensão solte as tensões por pequenas que sejam volte seu pensamento para o rosto e relaxe toda a musculatura da face sentindo a expressão tranquila e serena deixe apenas a energia vital trabalhar dentro de você fluindo da cabeça aos pés em forma de luz e em forma de paz solte seus pensamentos solte seu coração e sinta a felicidade tocando sua alma relaxe profundamente sinta um descanso agradável um sossego profundo fique o tempo que for necessário para conseguir esse benefício se não sentir as sensações indicadas já no primeiro dia não se preocupe é sinal de que você está realmente precisando relaxar repita o exercício diariamente com o tempo você sentirá que o seu ânimo estará cada vez mais renovado e seu espírito cada vez mais elevado tudo na vida necessita de treinamento portanto transpor as dificuldades também depende do nosso esforço siga sua intuição e pense positivo pois nós somos responsáveis por todo o tipo de energia que atraímos quando conseguir relaxar use o pensamento e caminhe com ele sobre as partes do corpo que estiverem doentes livre-se dos transtornos livre-se dos transtornos que encontrar nessa jornada mental imaginando uma luz branca e forte sobre seu corpo e sua alma com certeza mesmo que você não acredite o poder curativo vital o estará curando suavemente exercício respiratório deite-se ou sente-se confortavelmente se preferir deitar-se repita a sequência de relaxamento já indicada no método anterior se preferir sentar-se faça-o com as costas delicadamente apoiadas no encosto da cadeira ou da poltrona mantenha os pés no chão com as pernas ligeiramente afastadas e relaxadas e coloque as mãos as palmas voltadas para baixo sobre as costas feche os olhos e comece a relaxar os pés as pernas o tronco os braços as mãos o pescoço a cabeça e solte os músculos do rosto elimine qualquer tensão relaxe agora respire profundamente três vezes soltando o ar lentamente pelas narinas mantendo os ombros relaxados não use os ombros para respirar após três respirações profundas inicie o trabalho de limpeza pulmonar e oxigenação geral do corpo inspirando e retendo o ar nos pulmões em seguida sem soltar o ar transfira-o para o baixo ventre conte mentalmente até três e eleve-o novamente soltando-o lentamente pela boca mantenha o rosto relaxado durante esse trabalho repita o exercício três vezes respirando normalmente nos breves intervalos entre cada respiração esse exercício aliviará suas tensões emocionais purificará seus pulmões e fará com que as células se renovem com mais vigor assim o cérebro terá maior irrigação sanguínea causando bem-estar dinamismo saúde e consequentemente rejuvenescimento esse exercício poderá ser feito uma ou duas vezes ao dia aproveite cada minuto de sua vida para produzir e relaxar aproveite a natureza para relaxar ande descalço sobre a terra procurando descarregar suas tensões diárias pois somos uma antena captadora de energias e é pelos nossos pés que são eliminadas as energias negativas no plano material respire sempre profundamente e lentamente para dar tempo ao organismo de realizar perfeitamente as trocas gasosas através das células mantenha seu rosto livre das tensões e passe a observá-lo melhor quando você der de cara com aquele sol maravilhoso da manhã abra os olhos como se fosse abraçá-lo e receba dele toda a energia necessária para sua vida exercite seu pescoço olhando por um bom tempo as nuvens que passam no céu isso o ajudará a sair da depressão e deixará seu pescoço abre aspas esticadinho fecha aspas ouça os pássaros cantando pois eles emitem sons cheios de harmonia e nosso organismo recebe essa vibração como sinal de saúde e paz nosso corpo é regido por vibrações por isso necessitamos de boas frequências musicais e sonoras para manter o ritmo sanguíneo equilibrado os exercícios de relaxamento são desenvolvidos a partir de observações da natureza e dos animais portanto cabe a você liberar-se de preconceitos para copiar a sabedoria do ar da terra da água e do fogo e fundir-se com ela mantenha a paz em seu coração em todos os momentos de sua vida e seja prudente ao analisar suas intuições pois só assim você conseguirá alcançar a verdadeira e eterna felicidade sorria sempre durma bem é importante sempre descarregar o cérebro antes de dormir nosso inconsciente trabalha incessantemente mesmo durante o sono produz sonhos ou pesadelos conforme o que acumulamos em nossa mente nos sonhos os conflitos misturarão as épocas pois pelo menos 90% dos nossos atos hoje são impulsos de crenças e situações do passado gravadas em nossa mente como um modelo de vida que repetimos sem perceber para o inconsciente não existem passado presente e futuro a insônia revela uma pessoa de comportamento rígido e controlador o que pode estar relacionado ao tipo de infância que teve os pais nem sempre são totalmente responsáveis pela personalidade dos seus filhos pois existem a escola e o mundo social trazendo informações para a criança conforme seu karma para dormir bem e acordar bem é necessário praticar relaxamento muscular ao deitar-se e em seguida visualizar sua consciência e seu corpo descansando você consegue fechar os olhos e observar-se ali em sua própria cama? então comece a tentar a partir de hoje na hora de dormir visualize você abrindo a porta do seu quarto devagar e se vendo num sono de total sucilo como uma criança olhe-se com ternura por alguns instantes e sussurre mentalmente abre aspas durma em paz diga seu nome fecha aspas e saia fechando a porta devagar para não se acordar se preferir entre no quarto e deite a seu lado enquanto você dorme mas devagar sem acordar você tudo isso mentalmente é deitado é claro trata-se de pura imaginação esse exercício é maravilhoso para acabar com a insônia ou com a canseira do dia a dia a visualização estará mandando as mensagens de amor fraternal ou maternal para seu inconsciente soltar a rigidez e os medos tente repetir isso tudo diariamente incentivando-se a gostar de se ver dormindo em paz durante o dia procure não se fixar por muito tempo nas indignações decepções contrariedades e atitudes negligentes ou arrogantes de outras pessoas pensar e remoer pensamentos hostis por mais de 3 minutos seja no trânsito ou em qualquer outro lugar vão causar enrijecimento muscular e insônia e quando o sono finalmente vier podem aparecer os pesadelos relaxe e deixe a raiva sair em poucos segundos basta desviar o pensamento do aborrecimento para uma atividade ou tema agradável caso o aborrecimento que o impede de relaxar tenha de ser resolvido imediatamente mantenha a calma respire fundo e entenda que nada acontece por acaso durma bem fênix a vida é movimento constante nada está imóvel tudo tem começo meio fim e recomeço os chineses tradicionais sempre usaram o conhecimento milenar de tal yin e yang para entender a criação e também para fazer tratamentos curativos todo yang ao chegar ao seu extremo transforma-se em yin e todo yin ao chegar ao seu extremo transforma-se em yang é como a fênix que renasce das cinzas essa ave mitológica era conhecida na Grécia e diziam que suas lágrimas tinham efeitos milagrosos de cura o ser humano quando chega ao ponto máximo de sofrimento e dor já não implora mais por socorro chora apenas lágrimas de uma tristeza profunda difícil de explicar é como se ninguém mais pudesse fazer nada para salvá-lo somente uma força maior teria o poder de livrá-lo dessa dor todos precisam ter coragem para ser como a fênix soltar aquilo que já não conseguem mais segurar e permitir-se morrer para renascer essa morte a que me refiro é do apego e da guerra inútil insistir com toda coragem para conseguir o que se quer é ser guerreiro mas continuar lutando sozinho mesmo vendo todo o seu exército dizimado a suicídio a natureza sempre nos mostra novos caminhos às vezes o da felicidade é estreito e não dá para levar consigo muitas pessoas bens materiais e bagagem temos sempre de recomeçar quando o universo tira de nossas mãos tudo o que criamos quem se apega às próprias criações e opiniões perderá tudo até entender que dessa vida só se leva seus conhecimentos e seu amor incondicional possuir bens prosperar e criar uma grande família é maravilhoso mas se apegar obsessivamente amarrando todos a você é doença prender com chantagem é pior ainda muitas pessoas ficam revoltadas quando falam sobre o desapego principalmente quem tem doenças do coração diabetes e câncer quando elas abraçarem o deus do coração e sentirem a paz do perdão e do desapego terão agido como o fênix ou como uma lagarta que se transforma em borboleta e a cura virá o tamanho do seu apego é o tamanho do seu medo e o medo de perder revela a que distância você se encontra da luz aconteça o que acontecer confie no universo e derrame as lágrimas da sua fênix para que o milagre aconteça chorar desesperadamente não vai ajudar em nada mas chorar em silêncio sabendo que são lágrimas sabendo que são apenas lágrimas de purificação e aceitação fará com que todo o universo olhe para você e proteja sua alma com um manto de luz e de amor pare de sofrer por querer que as coisas sejam do seu jeito liberte as pessoas que você abre aspas diz fecha aspas amar e liberte-se do medo de perdê-las compreenda que libertar na medida certa é sabedoria e não abandona querer que alguém pense como você é desrespeitar a natureza do outro pela lei da afinidade sempre que você forçar ou impuser algo a alguém surgirão pessoas e situações impondo a você também coisas na mesma proporção torne a vida mais leve e acredite que quando você irradia a paz verdadeira em suas palavras pensamentos e atitudes todos ao redor estarão captando sua mensagem e retribuirão com a mesma intensidade para trabalhar o desapego sem sofrimento nem medo é importante buscar o autoconhecimento e dedicar-se a trabalhos nobres como voluntário cada vez que receber um olhar e um abraço de alguém que você mal conhece mas para quem ofereceu uma contribuição tão importante que gerou felicidade então você mudará completamente a forma de ver a vida com certeza vai se desapegar da teimosia em mudar os outros ou corrigir tudo o que você vê em seu caminho ame converse muito com quem você precisa se harmonizar e principalmente escute muito sem interromper as opiniões e os desejos das outras pessoas evite criticar tudo e todos os seus pensamentos pratique a flexibilidade e acolha com amor e compreensão o mundo de cada pessoa a seu redor a fênix sempre ressurgirá das cinzas e será linda e saudável a cada renascimento nessa vida ou em outra sorria e se entregue a sua fé e seu desapego como as pessoas reagem nas frequências vibracionais costumo brincar com o meu público durante as palestras desenhando na lousa como vivem as pessoas em determinadas frequências vibracionais conto a história de alguém num dia de sua vida em que a frequência esteja muito baixa e ruim e repito a mesma história numa frequência alta e boa vamos então a história o senhor M devido ao teor de seus pensamentos e suas emoções mais persistentes tem permanecido numa frequência vibracional nada favorável a que chamaremos frequência M M de merda e é de acordo com ela que vibram todos os setores da vida dele M saiu cedo para o trabalho e ao abrir o portão da garagem um moleque bateu sua carteira e fugiu sem que ele pudesse alcançá-lo o homem gritou e odiou aquele garoto em seguida saiu com o carro ao virar a esquina seu carro foi atingido por outro e quem causou o acidente também fugiu para não ter que pagar o conserto o senhor M amaldiçoou aquele motorista e praguejou até chegar no trabalho lá foi chamado pelo patrão que o demitiu alegando contenção de despesas o senhor M enfurecido despejou seu ódio e tudo o que estava entalado em sua garganta na cara do agora ex-patrão o senhor M voltou cedo para casa sem avisar como se não bastassem todos os problemas vividos nesse dia terrível ao entrar em casa encontrou a esposa na cama com o senhor T o senhor M em desespero por pouco não cometeu um crime passional sem rumo e cego de ódio correu para o quintal onde encontrou seu cãozinho morto envenenado pelo vizinho que o odeia a vida desse homem chegou ao extremo da dor e da raiva isso o levou a procurar a ajuda de um amigo espiritualizado e estudioso das leis universais que o orientou a ver os acontecimentos desagradáveis com outros olhos ele ensinou ao senhor M a lei da causa e efeito de acordo com a qual nada acontece por acaso porque tudo é ação e reação de ondas vibracionais explicou que a lei do semelhante atrás semelhante funciona em todos os setores da vida de maneira que só cruza nosso caminho quem está na mesma sintonia falou ainda sobre a lei do retorno segundo a qual tudo o que se semeia em pensamentos palavras e ações volta para nós mostrou-lhe a lei da projeção e disse que as pessoas que o irritam ou magoam são apenas espelho dele mesmo em razão do mecanismo de defesa do inconsciente revelou ainda o que é a lei do silêncio frisando a importância de observar os acontecimentos e escutar como estudante da vida fez comentários sobre a lei da doação e do poder que implica doar-se sem nada esperar em troca apenas por saber que fazer o bem traz como consequência igual retorno e finalmente falou sobre a lei do distanciamento que o senhor M achou muito difícil praticar pois tem a ver com desapego renúncia do sentimento de posse e distanciamento dos jogos e das chantagem emocionais que as pessoas costumam usar relaciona-se ainda com o desenvolvimento do sentimento de observador sem levar nada para o lado pessoal pois as outras leis comprovam que todos fazem projeções e se atraem positivamente ou negativamente pela frequência dos semelhantes as sessões terapêuticas foram muito eficazes para o senhor M ele começou a perceber que suas críticas aos erros alheios diminuíram tudo o que acontecia durante o dia ele observava sob a luz das leis universais então o senhor M evoluiu para a frequência vibracional e E ou seja A abre aspas inteligência emocional fecha aspas quando se vive nessa faixa vibracional muitas vezes acontecem fatos semelhantes aos da frequência M mas a pessoa já está no controle de suas emoções e tem uma visão racional que a torna mais calma e compreensiva então a mesma história muda completamente o senhor I abre seu portão para trabalhar e um trombadinho rouba sua carteira o senhor I pensa calmamente abre aspas o que será que a natureza quer me mostrar será que estou precisando rever minha identidade meu eu ou será que tenho vivido com algum medo de perder fecha aspas procura decifrar sua própria mente e vibração e não odeia o garoto então ele sai com o carro vira a esquina e é atingido por outro motorista que foge em seguida o senhor I sai do carro respira fundo e reflete abre aspas é semelhante atrás semelhante então com que eu e esse motorista estamos em atrito e batendo de frente preciso parar de me chocar com as pessoas que pensam diferente de mim fecha aspas o senhor I agora sabe que nada acontece por acaso e acredita que haverá dinheiro suficiente para consertar seu carro está certo de que esses recursos que ainda não tem vão aparecer sua mente está preparada para todos os elementos surpresa ele desenvolveu e consolidou o hábito de procurar entender os acontecimentos chega ao trabalho e é demitido por contenção de despesas o senhor I olha para seu patrão e permanece em silêncio pensando abre aspas já que semelhante atrás semelhante isso significa que minha frequência vibracional não está mais na sintonia desse emprego e que agora devo aceitar o novo em minha vida sem medo fecha aspas o senhor I desempregado chega cedo em casa e a esposa está na cama com o senhor T qualquer pessoa por mais preparada psicologicamente que seja se descontrola diante de uma cena dessas ninguém é de ferro mas o senhor I que faz terapia estuda as leis universais e pratica meditação pode se deparar com algo que causa tanta tristeza e desgosto não com ódio e descontrole emocional tenta mesmo naquele momento extremo refletir a respeito de uma verdade que já pressentia ele sabia que seu casamento havia acabado há muito tempo mas precisou chegar a esse ponto para que ele se desapegasse da esposa e se desse uma chance de conquistar uma vida nova lembrou-se de um dos conselhos de seu amigo em que ele dissera que almas gêmeas não traem seus parceiros então o senhor Iê busca força e coragem para entender que sua mulher jamais fora sua alma gêmea mas sim um grande amor com quem construiu um lar e teve filhos ele caminha cabisbaixo para o quintal e ali encontra seu cãozinho amigo morto envenenado pelo vizinho nesse instante depois de tudo o que vivenciara naquele dia não lhe restam forças para qualquer reação abraça o animalzinho e murmura abre aspas perdoe-me amigo sei que você absorveu toda a tristeza do meu coração e levou consigo as energias da desarmonia sei que você salvou a minha vida onde quer que esteja saiba que sua morte não será em vão eu vou mudar para melhor e vou atrair uma vida mais próspera e feliz eu amo você meu amigo obrigado fecha aspas com essa atitude de compreensão e aceitação ele evolui em sua frequência vibracional mesmo sem perceber entra para a frequência A de amor e o universo lhe dá o que ele merece devido ao esforço que fez para ser tolerante e compreensivo nos piores momentos de sua vida e sua história se altera completamente o Sr. A muda de vida conhece uma mulher bonita fiel e companheira vão morar juntos quando pela manhã ele sai de casa para trabalhar seus novos vizinhos o cumprimentam e o convidam para um churrasco no fim de semana com suas famílias o Sr. A dá a partida no carro e ao virar a esquina vê dois motoristas brigando porque houve uma batida e seus carros estão amassados o Sr. A estaciona sai e começa a conversar com os homens que discutiam em altos brados e os ajuda a chegar a um acordo segue depois seu caminho feliz por ter ajudado alguém quando chega ao trabalho é chamado pelo patrão que o convida para ser sócio da empresa o Sr. A sai mais cedo para contar a sua nova e querida esposa a boa nova ao chegar em casa não encontra a sua amada a casa parece deserta silenciosa vai para o quarto e quando abre a porta as luzes se acendem balões de ar estouram amigos estão ali reunidos com taças de champanhe e sua esposa lhe oferece um bolo em comemoração ao sucesso dele havia sido informada antes pelo patrão dele felizes eles confraternizam com os amigos naquela festa surpresa depois enquanto o pessoal se diverte na sala eles vão até o quintal abraçados e percebem que sua gata de estimação acabara de dar cria justamente do gato do vizinho essa é a frequência vibracional A de amor em que tudo acontece por amor e a vida fica mais fácil e gostosa em qual vibração você está sabe agora como melhorar sua frequência para atrair uma vida melhor para Deus nada é impossível faça sua parte ele fará dele eleve suas vibrações passo a passo da mesma forma que as moléculas do elemento água são influenciadas pelos pensamentos e pelas intenções das pessoas sua frequência vibracional também é influenciada por seus pensamentos e intenções as pessoas me perguntam se demora muito tempo para mudar as vibrações após terapias meditação e controle das emoções pois ficam confusas cada vez que pensam em coisas boas e atraem coisas ruins na verdade o bom e o ruim são conceitos cientificamente sabemos que as emoções são ensinadas desde a infância e geradas no cérebro e no coração de formas diferentes para cada pessoa se sua mãe tinha medo de taturana e gritava apavorada quando via uma talvez hoje você tenha o mesmo comportamento quando se depara com a mesma abre aspas ameaça fecha aspas ao contrário se sua mãe amava taturanas e dizia a você que elas são pequenos seres criados por Deus é bem provável que hoje quando encontra uma você fique observando seus movimentos admirando as cores que ela tem e imaginando em que bela borboleta deve se transformar emoção é pura química cuja produção é estimulada por atos e crenças uma mesma situação pode ser sentida de formas diferentes por diferentes pessoas o que você aprendeu emocionalmente sobre algo em sua infância mesmo que não esteja à superfície em sua memória agora influencia seu comportamento diante da vida em uma entrevista concedida a um programa de TV um ator de novela assumiu humildemente sua dificuldade de representar as emoções de seus personagens no começo de sua carreira foi convidado a assumir o papel principal de um cigano poderoso justo sedutor e guerreiro mas um rapaz muito jovem na ocasião tinha experiência apenas como modelo fotográfico jamais fizeram curso de teatro é claro que os críticos acabaram com ele pois mantinha a mesma expressão facial abre aspas de paisagem fecha aspas em qualquer cena fosse de amor ou de bravura quando tinha de lutar contra seus inimigos na mesma entrevista ele contou que tiveram uma infância sem emoções nem divertimentos foi criado num sítio sem outras crianças e seus pais eram reservados inexpressivos assim ele não tinha sequer modelos na memória para tentar seguir ao ouvir esse relato fiquei abre aspas emocionada fecha aspas e o compreendi hoje ele é um grande ator mas teve de fazer terapias e cursos intensivos de teatro cinema e televisão aprendeu a distinguir e a expressar emoções a partir de valores e você que valores coloca nos acontecimentos de sua vida e nos da vida dos outros você é do tipo de pessoa que entra em pânico chora e xinga quando roubam seu carro ou cai em depressão ou será que é do tipo que entende que nada acontece por acaso e considera esse roubo um presságio de mudanças boas em sua vida você até pode escolher o que quer sentir mas se conviveu desde criança com adultos que exercebam as emoções diante de acontecimentos inesperados então precisará aprender a inverter conscientemente suas atitudes emocionais extremas precisará prestar atenção no que se passa em seu interior cada vez que algo desagradável acontecer em sua vida será que é tão grave assim ou será que ao eventualmente exagerar na manifestação de sua dor você está repetindo emoções e valores dos seus pais e dos adultos com quem conviveu na infância não estou dizendo que você não tenha sofrido estou apenas mostrando que o sofrimento é relativo e depende de como você interpreta as situações a química das emoções se transforma em questão de segundos quando você muda o foco da atenção e reduz a importância do acontecimento num dos livros maravilhosos de Oxo lia a história de um homem que gritava desesperadamente do lado de fora de sua casa em chamas jogava baldes de água na vantentativa de debelar chamas maiores que a própria casa nesse instante um de seus filhos se aproximou pedindo ao pai que se acalmasse e o lembrou de que o imóvel havia sido vendido o novo proprietário aliás acabara de assinar o contrato portanto era ele que deveria estar em pânico com essa notícia o pai se desapegou do imóvel e se acalmou a partir desse momento nada mais fez se não observar o incêndio tranquilamente até que seu outro filho se aproximou correndo angustiado disse para o pai que o contrato de venda da casa fora recusado pela corretora imediatamente o pai voltou a entrar em pânico gritando desesperadamente por socorro veja que as diferentes notícias mudaram completamente as emoções daquele homem em questão de segundos oscilando entre extremos de dor alívio e novamente dor imaginemos agora uma outra atitude para esse homem diante do mesmo problema digamos que ele tenha estudado as leis do universo e que acreditasse que cada pensamento palavra e ação geram o destino diante do incêndio sem condições de apagá-lo e também sem a possibilidade de qualquer socorro imediato ele procurará dissociar-se do acontecimento por meio de pensamentos racionais tentará compreender o poder do universo e do inconsciente que provoca danos e perdas que provoca danos e perdas aparentes para que ele se desapegue e aceite o novo em sua vida muitos dirão abre aspas isso é impossível como poderei permanecer em paz e equilíbrio e ainda por cima otimista vendo tudo que criei sendo destruído fecha aspas posso dizer a você que é possível sim e bastante comum para aqueles que tiveram muitas perdas ou para aqueles que entendem que a matéria é algo que permite a reconstrução e que o tempo é o único que sabe a hora certa para começar ou recomeçar qualquer situação há sempre uma hora certa para se reiniciar algo há aproximadamente 12 anos eu morava num apartamento no bairro de Santo Amaro na rua Sócrates esquina com a avenida Nossa Senhora do Sabará no Jardim Marajoara na cidade de São Paulo era um dia de Páscoa e eu e meu namorado da época saímos para comer um lanche demoramos duas horas para voltar tão logo entramos na rua notamos uma tremenda agitação em frente ao prédio havia muita gente e grande movimento de carros abre aspas nossa o que será que aconteceu deve ser alguma coisa grave pois há um clima de tragédia fecha aspas comentei com meu namorado quando chegamos o porteiro correu até meu carro e me perguntou abre aspas dona Cristina o seu apartamento é o 163 fecha aspas respondi calmamente abre aspas é sim por que fecha aspas tentando aparentar calma ele disse abre aspas porque ele pegou fogo fecha aspas olhei para o interior do condomínio que reunia quatro prédios de 20 andares e procurei localizar a janela do meu andar vi que estava tudo preto sem esquadrias nem vidros destruídos por uma explosão que também comprometeram os andares próximos o de cima e o de baixo saí do carro devagar controlando o ritmo da minha respiração e caminhei em direção ao meu bloco todos os moradores haviam descido e me observavam cientes de que eu era a moradora da unidade incendiada vinham em minha direção para me consolar alguns apavorados outros me olhavam em silêncio compadecidos e também havia gente querendo me abraçar presumindo que eu estivesse em pânico ou passando mal eu continuava andando com um olhar fixo em minha janela posso dizer a você o que passava em minha cabeça minha única preocupação e grande tristeza era saber que um filhote de gato que eu adotara havia 15 dias estava lá dentro meu pai e meu irmão estavam no meio da multidão tinham ido me visitar sem saber que eu estava fora corri na direção do meu pai e ele me abraçou com força dizendo abre aspas calma filha calma filha está tudo bem você não está sozinha e a mamãe está vindo para cá fecha aspas ele sempre me ensinou a manter o controle sobre as emoções e ter calma diante de qualquer tragédia ele mesmo sempre mostrou em seu comportamento esse controle e uma calma muito grande frente a assaltantes roubos de carro e morte de pessoas queridas e é claro que ele se superou no dia do incêndio do meu apartamento minha mãe por sua vez recebeu a notícia de uma maneira totalmente inusitada ligou para o meu apartamento e quem atendeu foi o bombeiro hoje imagino a cena e dou risada foi assim alô alô quem está falando é o bombeiro ué eu liguei para o apartamento da minha filha será que liguei errado e o bombeiro com a mangueira de água em uma mão e o telefone na outra tentando apagar o fogo à sua frente disse com cuidado para não assustar a minha mãe sua filha é a Cristina é sim dá para você chamá-la não posso estou apagando o incêndio do apartamento dela e ela não está e desligou o telefone minha mãe nervosa pensou que se tratava de um trote de algum amigo meu ligou de novo alô dá para chamar a minha filha não dá não estou apagando o incêndio e a senhora está me atrapalhando o que? então está pegando fogo mesmo? mas onde estão a minha filha e o gatinho dela? é um gatinho pequenininho e preto sua filha não está mas o gatinho morreu está morto duro e preto e eu o coloquei na sala a conversa acabou em seguida porque o fogo destruiu o fio do telefone sem saber desses detalhes meu pai ligou para ela de um telefone público ela gritou do outro lado onde está a Cristina? o apartamento dela está pegando fogo e ele assustado pensou nossa eu sei que minha mulher é sensitiva e tem premonições mas agora ela foi demais ele não sabia que ela falara com o bombeiro ele não sabia que ela falara com o bombeiro tratou de acalmá-la dizendo que eu não estava lá ela logo foi para o meu condomínio me amparar enquanto meu pai me abraçava o tenente dos bombeiros se aproximou avisando que o rescaldo estava acabado pedi para subir e pegar o corpinho do meu gatinho pois haviam me avisado de sua morte ele resistiu argumentando que ninguém poderia entrar no lugar do sinistro antes de a perícia chegar mas abriu uma exceção e subiu comigo o que via era assustador paredes pretas móveis destruídos não sobrou nada meu estado de espírito naquele instante foi uma surpresa até para mim eu estava triste mas em paz chamei meu gatinho pelo nome mesmo sabendo que ele estava abre aspas morto, duro e preto fecha aspas chamei, chamei e comecei a procurar por ele e comecei a procurar por ele para minha grande alegria ele apareceu o vivinho da silva embora meio capenga e todo sujo chorando de emoção peguei o pretinho no colo e repetia abre aspas meu filhinho graças a Deus graças a Deus fecha aspas o tenente emocionado comentou como ele pode estar vivo se eu mesmo o encontrei morto e o coloquei ali no canto quando olhamos para o que ele havia depositado naquele lugar vi que era o meu gato de porcelana completamente envolvido pela foligem o gato morto duro e preto não passava de um bibelô conto esse episódio da minha vida conto esse episódio da minha vida para você saber que nada acontece por acaso por causa desse incêndio pude descobrir pessoas maravilhosas naquele condomínio gente que no dia seguinte me ofereceu roupas e alimentos até crianças iam nos visitar enquanto tratávamos de vasculhar os escombros para verificar se sobrar alguma coisa inteira o casal do apartamento da frente nos acolheu naquela noite dormimos na casa deles para começar as buscas na manhã seguinte fomos morar na casa dos meus pais num quartinho com uma mão na frente e outra atrás ainda assim nunca parei de visualizar a casa em que eu queria morar mesmo quando eu vivia no apartamento ficava imaginando um sobrado com a sala de estar nos fundos e uma grande porta que se abria para um belo jardim permaneci com meus pais durante uns quatro meses quando então recebi um convite de minha amiga da minha amiga Carmen Monteiro professora de educação física para substituí-la nas aulas de uma academia porque ela estava para dar à luz e entrar em licença maternidade desempregada aceitei imediatamente na semana seguinte encontrei a casa que eu queria um desenho de meus pais se mudou e eu de curiosa entrei no imóvel e me apaixonei era simples porém com tudo o que eu sonhara inclusive a porta se abrindo para um jardim cheio de palmeiras com o dinheiro das aulas pude assumir o aluguel e me mudei para lá minha vida recomeçou o gatinho preto salvo do incêndio ficou com a minha mãe que o chama de abre aspas fumacinha fecha aspas pois foi encontrado em meio a fumaça que permaneceu pairando no apartamento incendiado eleve suas vibrações passo a passo seja uma pessoa que diante das aparentes derrotas ou perdas olha para cada acontecimento com aceitação e otimismo sempre acredite mesmo quando em contato com pessoas desagradáveis ou diante de fatos cruéis e inesperados que tudo isso é a lei da afinidade atuando sobre a sua vida ao vivenciar um problema mude o foco de sua atenção reduz a importância do fato entenda que mesmo as dificuldades que você enfrenta com seus filhos seu marido ou sua esposa seja com quem for se devem a força que você coloca nas emoções a lei da afinidade atua em todos os planos da vida sejam eles bons ou ruins outra atitude recomendável é elogiar as pessoas conhecidas ou estranhas fale de criticar as condutas dos outros que considera erradas e caminhe pelas ruas tentando ver o lado bom das coisas e das pessoas cada vez que você consegue elogiar sinceramente agradecer com emoção sorrir e cumprimentar mesmo os desconhecidos e aceitar que tudo pode ser mudado a força do universo enviará naquela mesma semana pela lei da afinidade pessoas e acontecimentos para melhorar a sua vida observe os sinais sempre 16 de junho de 2010 a lei da afinidade qual é o seu propósito na vida na infância eu costumava brincar com minhas bonecas de maneira diferente da maioria das meninas eu praticamente montava uma sala de aula com lousa e as colocava sentadas de frente para mim dei muitas aulas a elas e espero que tenham aprendido alguma coisa hoje faço exatamente igual com os seres humanos dou palestras e cursos sobre qualidade de vida e linguagem do corpo todas as pessoas trazem consigo desde cedo o que serão no futuro basta você tentar se lembrar qual o seu divertimento predileto na infância muita gente tem dificuldade de lembrar coisas do passado como se de alguma forma se proibisse de saber sua verdadeira missão os mecanismos de defesa do inconsciente estão sempre agindo a favor da pessoa e com certeza quem não consegue se lembrar de sua infância não está pronto para lidar com essas memórias se você lembra o que mais gostava de fazer na infância veja se o que você faz hoje é pelo menos parecido ou exatamente igual quando eu era criança gostava também de dançar e de representar na calçada para ser aplaudida pelos vizinhos queria que pensasse que eu era uma artista eu realmente me tornei atriz na vida adulta muitas pessoas dirão abre aspas o que eu faço hoje não tem nada a ver com o que eu gostava de brincar quando criança fecha aspas na verdade se você pudesse se lembrar de alguns detalhes saberia que ninguém deixa de fazer o que veio para fazer pode acontecer de alguém ter nascido com dois ou mais propósitos mas pelo menos um deles irá se realizar fico encantada quando o astrólogo do meu instituto Tadeu Gásquez me fala sobre a carreira ou os propósitos de cada ser humano através da interpretação do mapa astrológico personalizado ele já atendeu mais de 6 mil pessoas e não errou a carreira de ninguém algumas pessoas resistiram em aceitar a verdade mas com o tempo acabaram admitindo que devido a frustração de não terem feito o que deveriam fugiam do assunto para não ter de lidar com o sentimento de fracasso o inconsciente se encarrega de desviar você de sua missão ou propósito enquanto você ainda não amadureceu o suficiente espiritualmente por isso não se preocupe caso não tenha realizado alguns de seus planos nada acontece por acaso para desejar ser ou ter é necessário antes saber quem é e o que se quer busque o autoconhecimento sempre e tente saber detalhes sobre sua infância conheço um senhor que amava jogar futebol na adolescência chegou a participar de campeonatos mas na vida adulta formou-se advogado ele não seguiu a carreira de jogador de futebol e acha que agora não tem mais jeito pois está com 50 anos eu disse a ele que nossos propósitos podem acontecer em alguns períodos de nossas vidas para que possamos acrescentar algo às pessoas e a nós e que não necessariamente teria de ser o ganha-pão de hoje ele cumpriu um dos seus propósitos na adolescência e fez diferença na vida dos grupos que integrou hoje está cumprindo com o propósito de justiça e das leis com certeza em sua infância ele também se sentiu um advogado na forma de tratar a família e os colegas se olhássemos em seu mapa astrológico personalizado veríamos que ele veio com garra para o esporte e para a justiça somos aquilo que precisamos ser para expandir nossa alma e evoluir espiritualmente uma tarefa por mais humilde que seja mostra o que você precisa aprender na vida agradeça sempre pelas pequenas tarefas e pelas mais difíceis pois elas contribuirão para que você prossiga a escalada em direção aos seus sonhos independentemente de sua idade sonhe e se realize não acredite nas pessoas que acham que alguém é velho demais para realizar coisas novas sempre existem diferentes opções de caminhos para quem não tem preguiça nem medo de recomeçar acolha o novo com entusiasmo em sua vida e seja sempre bem-vindo aconselhei aquele homem que gostava de jogar bola mas se formou advogado a montar uma escolinha de futebol ou dar aulas para jovens adolescentes nas horas vagas caso houvesse qualquer resquício de frustração escondido em si um inconsciente a iniciativa de ensinar seria aceita por seu cérebro como realização deixando de ser catalogada como frustração e fracasso ele adorou a ideia de tal forma que ao absorvê-la até seu rosto rejuvenesceu com um sorriso tão gostoso e tamanho brilho no olhar que parecia uma adolescente comemorando um gol recém-marcado ajude seu cérebro a criar a inovar acredite sempre no amanhã mesmo que possa morrer depois de amanhã sonhe e se expresse sabiamente para alcançar suas realizações lembre-se de que quando você se afina com o universo e deseja o que está em sintonia com você o que pediu será entregue pois pessoas e situações concorrerão para que os seus sonhos se concretizem visualizei várias vezes em minha imaginação que escrevi este livro e quando estava pronta recebi o convite do querido Pedro Almeida da Edeouro para fazê-lo é claro que pelas leis do universo de alguma forma eles também desejavam alguém como eu para realizar esta obra tudo se conecta sonhe sempre com alegria e sem ansiedade pois tudo tem a hora certa para acontecer e seus propósitos na vida também desapego para prosperar desejei muito no passado conhecer outro país e ganhar muito dinheiro certo dia recebi um convite para trabalhar como personal trainer num navio que ia para a Itália o salário era muito bom consultei meu namorado da época e ele foi categórico abre aspas se você for está tudo acabado entre nós fecha aspas decidi não aceitar a oferta embora tenha sofrido muito depois fui convidada para desfilar como destaque em uma escola de samba o que seria ótimo para expor minha imagem no momento em que me dedicava a carreira de atriz mais uma vez o namorado não ficou nada satisfeito foi logo dizendo abre aspas se quiser vá mas não vou ajudar nem cobre nada de mim fecha aspas claro que deixei de desfilar enfim tudo o que eu visualizava o universo tratava de me mandar mas eu descartava por medo de perder o namorado sei que nada acontece por acaso porém naquele período eu não estava focada em mim mas totalmente direcionada ao meu relacionamento amoroso não posso culpar o rapaz eu tomava as decisões que achava melhor para minha vida na ocasião claro não sou a única a ter feito isso muitas pessoas expressam desejos mas quando surge a oportunidade de concretizá-los recuam em vez de abraçar com garra a oportunidade porque estão apegadas a algo ou a determinada situação na verdade só quando o presente do universo chega é que você descobre se vai assumi-lo aceitá-lo ou não há um abismo imenso entre o sonho e a realidade muitos sonhos que você já teve ou tem para sua vida são às vezes infantilidades de nossa criança interior ou fantasias criadas pelo ego quando uma pessoa atrai bons salários e lucros ela deve conscientizar-se de que ter dinheiro significa poder expandir suas expectativas para outros territórios carro casa roupas auxílios a outras pessoas e tudo o que o sucesso financeiro oferece no sentido de mudanças e crescimento se você mantiver o apego ao medo da solidão ou de ser rejeitado afetivamente com certeza seu inconsciente provocará alguma situação para você não sair do lugar ou de perto da pessoa a quem você tem apego ter dinheiro não significa abandonar a família ou os amigos mas os transtornos emocionais do coração de uma pessoa que começa a ganhar dinheiro podem fazê-la achar que os próximos estão se distanciando dela ou que outros se aproximam por interesse passa a acreditar que está abandonando os velhos amigos e se sabota sem perceber fazendo o dinheiro desaparecer o desapego não significa negligenciar as relações familiares de trabalho ou de amizade é apenas uma sensação interior de liberdade essa liberdade da alma tem responsabilidades mas consegue compreender espiritualmente que tudo na vida passa e que ninguém é dono de ninguém o sentimento de desapego implica respeitar os direitos das pessoas com quem convivemos e principalmente soltar-se para ir avante com seus próprios sonhos abandone a carência a carência afetiva nada mais é que o medo da solidão e a dor da solidão nada mais é do que o distanciamento de Deus ou do amor incondicional o amor verdadeiro liberta as pessoas para que sigam sua jornada sabendo que sempre encontrarão com quem compartilhar suas crenças e seus sentimentos prospere sem apego saiba começar algo novo ou tenha sempre disposição para recomeçar conseguir esse desapego é prova de que a fé voltou para a sua alma respeite seus sentimentos e aprenda a mentalizar o que você está em condições de abraçar lembre-se de que nem sempre seus sonhos são semelhantes aos das pessoas com quem você convive viva os seus e permita que os outros vivem sim suas próprias lições e desejos vá atrás do que realmente o faz feliz a estabilidade financeira depende da harmonia e do respeito entre o homem e a mulher as polaridades se estimulam por suas forças opostas e o homem e a mulher vibram em frequências hormoniais distintas mas afins e complementares ou seja no homem predomina a razão yang e na mulher a emoção yin independentemente da condição hétero ou homossexual os lados esquerdo e direito do cérebro respectivamente sabemos que o lado esquerdo do cérebro é responsável pela lógica pelo racional pela expressão verbal escrita e artística de nossos pensamentos e também pela vida material o lado direito do cérebro é responsável pela emoção intuição criatividade aprendizagem e espiritualidade o equilíbrio entre essas duas partes do cérebro com diferentes funções leva ao bom senso a tranquilidade nas decisões a intuição auxilia a lógica e o controle emocional perante os aborrecimentos ou surpresas negativas da vida os antigos egípcios e hindus já sabiam que o chakra básico ou raiz localizado próximo ao cox rege por eletromagnetismo as glândulas supra-renais esse é o chakra que move o ser humano psiquicamente na luta pela sobrevivência desejando casa própria posses estabilidade financeira segurança e proteção para si e sua família além disso estimula a vontade de viver as glândulas supra-renais por sua vez são responsáveis pelo bom funcionamento dos rins e pela linguagem milenar do corpo com base nos ensinamentos da medicina egípcia sabemos que o rim esquerdo representa o homem e o rim direito a mulher quando o homem e a mulher não se respeitam vivem em desarmonia ou abre aspas engolem fecha aspas contrariedades mágoas e raivas só para manter a relação sem nenhum ajuste ou tentativa de superação das dificuldades os rins podem adoecer além disso com certeza perderão dinheiro de formas inusitadas a ligação psíquica com o dinheiro está diretamente relacionada com a harmonia das polaridades mesmo que um homem seja sozinho em sua luta pela vida é necessário estar em comunhão amistosa com alguma mulher para equilibrar o seu lado lindo pode ser sua mãe esposa namorada irmã ou mesmo uma amiga um homem sábio presta atenção nas frases das mulheres para absorver delas a intuição natural e para a mulher mesmo que se sinta autossuficiente e racional para manter sua vida sozinha é importante escutar as opiniões de algum homem de sua confiança para absorver a lógica e a objetividade de seu raciocínio para facilitar suas decisões a mulher sábia ouve atentamente o que dizem os homens para absorver deles a racionalização e descobrir quais os caminhos mais seguros de uma negociação sempre digo aos meus alunos homossexuais homens e mulheres que a escolha sexual e amorosa faz parte da vida psicológica e espiritual de cada um mas quando se trata de prosperidade as polaridades devem trabalhar juntas e em harmonia pelo menos para trocar ideias é importante que as lésbicas tenham um amigo irmão pai etc de sua confiança para discutirem juntos tomadas de decisões nas questões financeiras os homossexuais de hormônios masculinos precisam ter uma amiga irmã mãe etc de sua confiança também para trocar ideias sobre decisões profissionais ou financeiras escutar o sexo oposto é saber extrair aspectos interessantes para seu raciocínio e suas emoções movimentam as energias positivas e negativas criadoras ou geradoras dos frutos da vida mesmo que você homo ou heterossexual esteja se sentindo feliz com suas finanças saiba que se estiver em harmonia com o sexo oposto poderá ampliar muito mais a sua prosperidade o triângulo amoroso é uma das causas energéticas de perdas financeiras enquanto o yang e o yin ou seja homem e mulher estão vibrando com afinidade as frequências vibracionais da riqueza do universo jorram para eles a prosperidade mas quando o casal se sente insatisfeito e deixa outro yang ou outro yin entrar na sintonia conjugal ocorre um colapso na conexão entre as polaridades e o processo financeiro será afetado não adianta esconder com perfeição uma relação extra conjugal o poder das energias das leis universais dita os caminhos para a evolução humana por isso você deve escolher seus prazeres respeitando essas leis pois se deixar seus instintos e suas carências falarem mais alto as consequências financeiras pesarão no seu bolso você pode não ficar pobre mas sempre estará sofrendo com quebras financeiras ou atraindo problemas com pessoas de seus negócios quando digo isso estou longe de ser moralista não tenha essa preocupação cada um sabe o que é mais gostoso para si mas tento esclarecer sobre o poder da harmonia das polaridades e suas consequências positivas e negativas a lei da afinidade traz uma corrente de crescimento para as pessoas que aprendem a fazer suas escolhas sem ficar sempre em cima do muro ou dividindo-se entre dois caminhos os sultões tinham e muitos ainda tem prosperidade porque todo o seu harém vivia em harmonia e as regras eram respeitadas por todas as suas mulheres porém não confunda as coisas trata-se de uma cultura diferente a primeira mulher do sultão sempre teve a liderança sobre as mulheres dele no harém mas se ela sentisse ciúme ou entrasse em desarmonia com os pensamentos dele até o sultão perdia dinheiro pois atraía situações inesperadas é interessante conhecer a história dos povos e saber que independentemente de sua cultura e seus hábitos sempre havia guerras e perdas de negócios quando o yin e o yang se desarmonizavam procure estar em paz consigo e pratique a quietude da meditação para manter a intuição aberta de maneira a chegar às melhores decisões e ter coragem de assumi-las deixe de culpar os outros por seus problemas e compreenda que o resultado da sua vida é consequência de suas escolhas seus leucócitos glóbulos brancos transmitem memória e emoções para o seu parceiro o doutor Paul Pierschall em seu livro Memória das Células da editora Mercúrio discorre sobre os seus fascinantes trabalhos na ciência da cardiologia energética ele fez descobertas incríveis sobre o transporte energético que os leucócitos ou glóbulos brancos fazem na corrente sanguínea daqueles que são parceiros sexuais a troca de fluidos pelo beijo e pela relação sexual é um importante fator que desvenda brigas ciúmes repentinos e desconfianças no relacionamento como se não bastasse a telepatia natural do ser humano ainda podemos sentir o que o outro sente à distância se tivermos alguns leucócitos dele em nossa corrente sanguínea as perturbações emocionais de um casal podem estar relacionadas com as sensações inexplicáveis de raiva medo e ciúme causadas pela memória dos prazeres do cônjuge fora de casa que está registrada nas células dos leucócitos transferidas para o sangue do parceiro por mais que você saiba esconder do seu marido ou esposa namorada ou namorado prazeres vividos com outras pessoas em atos de traição com certeza eles captarão de alguma forma os seus deslizes assim vocês sempre estarão em desarmonia mesmo que sejam atenciosos e gentis com seus parceiros oficiais busque seu engrandecimento interior e seja uma pessoa que irradia física mental e espiritualmente ondas de sinceridade e não de mentiras toda mentira é falta de cumplicidade e prova de que não há união verdadeira entre um casal lembre-se de que sua prosperidade depende da harmonia das polaridades seja capaz de tomar decisões e fazer uma escolha no sentido sexual que defina positivamente a sua vida encostar-se no conforto do lar e manter uma relação extra-conjugal é sinônimo de dependência emocional e fraqueza espiritual vibre numa frequência mais elevada e compreenda a ciência das polaridades para atrair prosperidade segura alma gêmea as pessoas que já encontraram sua alma gêmea confirmaram na prática sem margem de erro que ela existe mas aqueles que se sentem incompletos e infelizes nos relacionamentos amorosos se desestimulam e não acreditam nessa possibilidade alma gêmea você pode encontrar dentro de sua família como um irmão pai mãe primos pela igualdade de pensamentos e sentimentos mas a alma gêmea no relacionamento amoroso só pode ser encontrada quando a pessoa está preparada para se dividir os modelos de amores que carregamos no inconsciente nos induzem a procurar parceiros que correspondam a esses moldes entre nossas maiores fontes de inspiração para idealizar um casal estão nossos pais porque participamos de seu cotidiano desde o nosso nascimento assim o relacionamento deles funciona como um modelo que a gente reproduz na vida adulta até mesmo sem perceber vamos a alguns exemplos se uma menina perdeu o pai logo na sua infância ou se ele foi ausente viajante e mulherengo ela só se identificará no futuro com homens que sejam ausentes ou que sempre a abandonam como se estivesse repetindo a vida de sua mãe se uma menina teve um pai submisso a sua mãe autoritária ou um pai presente fisicamente mas alheio às necessidades da filha ela se identificará com homens fracos sempre dominados pela mulher se uma criança presenciou brigas gritos hostilidades e desrespeitos no relacionamento dos seus pais crescerá com a tendência de envolver-se em relacionamentos semelhantes ou então evitará qualquer envolvimento mais sério que tenda a evoluir para o casamento assim evita reviver a infância conturbada homens homens que tem dificuldade de lidar com uma mãe chantagista autoritária ausente ou de gênio difícil encontrarão no futuro mulheres que lembram sua mãe tanto nos defeitos como nas qualidades se um menino foi criado por outra mulher que não tenha sido a sua mãe será esse modelo que ele registrará em seu inconsciente para no futuro escolher uma esposa diversas vezes encontrei homens e mulheres que negaram ver em seus parceiros comportamentos parecidos com os de seus pais até que expliquei como identificá-los basta você lembrar de sua infância revivendo os sentimentos de mágoa por exemplo que sentiu em relação a eles e depois compare ao que você sente hoje quando seus parceiros o magoam ou assustam um pai alcoólatra por exemplo pode fazer com que a filha quando adulta sinta atração por abstêmios mas ausentes como representação de seu pai pois todo alcoólatra é ausente normalmente identifico mulheres que sentem atração por homens ausentes por seu culote de acordo com a linguagem do corpo essa parte lateral externa da coxa aumentada representa uma mulher que teve pai ausente seja por ser alcoólatra autoritário viajante doente mulherengo submisso à esposa pela bioenergética o culote representa o pai as mulheres que nos atraem e junto das quais permanecemos por um bom tempo não são necessariamente nossas almas gêmeas mas significam resgates de conflitos inconscientes guardados contra quem nos criou ou apego exagerado a nossos pais terapias costumam desvendar esses impulsos e ajudar o cliente a romper com modelos não positivos sua alma gêmea pode não ter nenhuma das características observadas em seus familiares e só vai aparecer quando você estiver livre da ansiedade de encontrá-la ela pode surgir no pior momento de sua vida e como semelhante atrás semelhante ela também estará no pior momento da vida dela pode acontecer que ambos não estejam preparados para se assumir pois ainda devem percorrer um longo caminho de espinhos para aprender como é o verdadeiro amor a dois pode haver uma separação e depois de muito tempo um reencontro quando vocês estiverem amadurecidos a alma gêmea não atrai sexualmente seu parceiro existem casais que se amam muito casaram-se tiveram filhos fizeram planos e não pretendem se separar mesmo que tenha havido traição no relacionamento estamos falando então de um grande amor mas não de alma gêmeas mesmo entre os casais que optam pelo relacionamento aberto permitindo-se vivenciar prazeres com outras pessoas sem quebrar seu compromisso pode haver um alto grau de amizade de cumplicidade de tesão e também de medo inconsciente mas não são alma gêmeas no amor o amor de alma gêmea mesmo que esteja livre para ter outros prazeres não consegue ir avante pois se sente completo e satisfeito internamente o freio ou a estabilidade sexual ocorre naturalmente quando encontramos nossa alma gêmea alguns homens dizem que são mulherengos e gostam de estar com outras mulheres por prazer mas na verdade é porque eles ainda não encontraram sua alma gêmea existe o problema cultural secular que permitiu a liberdade sexual aos homens mas a vetou as mulheres não porque elas tenham menos necessidade de sexo os instintos são semelhantes e na atualidade ambos têm o mesmo direito a buscar seu prazer sem tanta repressão assim adiam inconscientemente o encontro com suas almas gêmeas por medo de perder a liberdade conquistada quando a alma está madura e os instintos em baixa os caminhos se afunilam e a pessoa se torna mais seletiva daí fica muito mais fácil enxergar quem completará sua felicidade visualize o tipo de pessoa que você deseja como sua alma gêmea veja com detalhe sua altura cor da pele cabelos maneira de vestir profissão caráter e espiritualidade observe-se e reflita se você merece essa pessoa ou se ainda precisa se preparar mais um pouco para um relacionamento como esse aceite-se viva a sua maneira tranquilamente pois sempre existirá alguém que se sentirá muito feliz ao seu lado alma gêmea existe e quando aparece é para somar espiritualmente o crescimento é mútuo uma pessoa que coloca você para baixo e não reconhece ou admira suas qualidades e que não se dispõe a fazer aqueles pequenos gestos típicos de servir por amor não pode ser sua alma gêmea o respeito e a vontade saudável de servir ao parceiro revelam carinho e afeto mas a confirmação de que alguém é nossa alma gêmea vem quando ambos resistem às tentações sempre voltados um para o outro para algumas pessoas isso parecerá careto ou mesmo autorrepressão por medo de perder alguém com quem se relacionam mas se for alma gêmea mesmo jamais se sentirão reprimidos pois estão satisfeitos um com o outro visualize sua alma gêmea e espere calmamente sua chegada ela baterá a sua porta quando você menos esperar busque sua própria luz interna seja uma pessoa cada vez melhor e logo a pessoa certa estará com você lembre-se de que a base da pirâmide da evolução está repleta de pessoas comuns e de perturbados portanto quanto mais você for subindo menos pessoas haverá para escolher até que ao chegar ao topo estará apenas uma justamente aquela de uma alma muito linda esperando por você mereça esse amor conquistar o amor das pessoas muita gente aprendeu em livros e palestras de autoajuda a pensar primeiro em si e depois nos outros com certeza quando damos atenção a nós mesmos percebendo nossas emoções e desejos nos fortalecemos para ajudar outras pessoas porém muitos aprenderam que deve ignorar totalmente o que os outros pensam em relação às suas atitudes e acabam ultrapassando a linha do respeito ao próximo tenho muitos colegas e amigos que exageram nesse amor próprio a ponto de mesmo sem perceber se tornarem frios no coração tratar todas as pessoas com atenção e simpatia sincera também é sinal de amor próprio e autoestima cumprimentar todas as pessoas é um ato de amor a si mesmo também normalmente quando as pessoas iniciam sessões terapêuticas com psicólogos passam a reconhecer seus próprios talentos expandindo a autoestima isso faz com que elas rompam o casulo onde se escondiam e descobram seu direito de dizer não ou sim conforme sua vontade a energia de sua personalidade que por muito tempo permaneceu aprisionada em seu inconsciente começa a ajorrar com força para fora levando-as a ser ríspidas e prepotentes com quem antes as dominava fazer terapias sem espiritualidade pode fazer com que as pessoas exercebem o egoísmo que é muito diferente de autoestima tornando-as antipáticas e seletivas ao extremo saber encontrar o caminho do meio não é fácil nos extremos ou a pessoa se anula para agradar aos outros ou se torna fria e arrogante para se libertar das pressões e chantagem emocionais quando a alma está em paz e feliz naturalmente somos simpáticos com todos que cruzam o nosso caminho é uma atitude espontânea que vem do coração os puros gostam de compartilhar as alegrias não só com pessoas conhecidas mas também com os estranhos se seu senso de humor estiver em alta com certeza você encontrará o caminho do meio com sabedoria e desprendimento quando alguém finge que não viu uma pessoa conhecida passar só para não cumprimentar está se revelando uma pessoa rígida e desconfiada uma pessoa se torna querida e amada por todos ao mostrar-se atenta às necessidades alheias sem anular-se colocar-se sempre no lugar do outro faz de você uma pessoa grandiosa e especial mas para ter essa atitude é necessário reconhecer a essência divina em todas as criaturas só assim você sente vontade de sentir o que o outro sente com a firme disposição de compreendê-lo e aceitá-lo quem não tem essa consciência procura se distanciar restringindo suas relações a um pequeno grupo para sentir-se em segurança no outro extremo quem distribui sorrisos a esmo e concorda com tudo sem mostrar seus verdadeiros pensamentos pode até conquistar o carinho e a simpatia alheios mas se o convívio se tornar constante ninguém suportará essa pessoa pois ela exala a insegurança quem verdadeiramente tem carisma não evita expressar opiniões sabendo fazê-lo de forma firme e simpática sem querer impor sua vontade a ninguém o carisma emana dos verdadeiros carinhosos humorados justos e inteligentes e não de pessoas que são Maria vai com as outras por outro lado quem anseia o amor a qualquer custo e se aborrece quando alguém não o admira revela baixa autoestima e medo do abandono saber respeitar o direito de alguém não gostar de você sem mágoas e sem críticas é prova de sua maturidade espiritual e de equilíbrio emocional para lidar com os problemas da vida conquiste o amor das pessoas pelo prazer de amá-las e não para encobrir suas próprias carências é muito bom amar e receber amor e é melhor ainda saber que esse amor é de graça sem segundas intenções o que vale mesmo é buscar no outro o aprendizado para nossa própria evolução afinando nossa alma com o amor cósmico o poder mágico da comunicação conheço um pedreiro considerado muito bom em seu ofício ele constrói faz casas cuida de reformas e pinta paredes é educado simpático e organizado não deixa bagunça porém quando tem algum imprevisto ou é convidado para fazer outro serviço ele simplesmente desaparece abandonando o trabalho anterior demora para voltar e concluir o que estava em curso nem telefona avisando chega de repente atrapalhando o ritmo da vida dos proprietários das casas sua fama é conhecida por todos os que gostam dos seus serviços eu e meus vizinhos lamentamos muito mas decidimos não mais chamá-lo existem milhares de casos em que as pessoas se aborrecem por falta de comunicação mas isso é comum em muitos relacionamentos no trabalho no lar no amor na amizade para alcançar seus objetivos e suas metas é necessário comunicar-se corretamente dar satisfações explicar clara e objetivamente o que você quer retornar ligações telefônicas dar atenção aos cobradores de qualquer dívida sua e principalmente não ter preguiça de falar a incoerência na comunicação começa quando uma pessoa se considera extremamente inteligente e objetiva e não quer perder o seu tempo com quem não entende o que ela diz a má comunicação costuma gerar bola de neve sobre a forma de desavenças fofocas mágoas ira divórcios brigas de amor e até falências nas empresas deixar de explicar uma dúvida ou um mal entendido às vezes pode complicar tanto as coisas que deságua em uma grande guerra muitas pessoas ignoram o fato de que a comunicação é o elo mais importante para a construção dos relacionamentos depois das visualizações ou mentalizações dos desejos é imprescindível falar corretamente e desenvolver uma boa dicção para que sejamos compreendidos e amados com uma comunicação verbal e corporal clara natural bondosa firme e verdadeira conseguimos cativar o coração de reis e mendigos quando você se comunicar de forma abre aspas muito fecha aspas inteligente procure usar sua inteligência em suas emoções também tendo paciência e ternura com os menos favorecidos pela inteligência objetiva quando quando é aplicado o teste de QI quociente de inteligência em grupos de pessoas sabemos que a inteligência é fragmentada no ser humano ou seja uma pessoa pode ter QI alto para dança enquanto alguns tem QI alto para compreender assuntos subjetivos mas QI baixo para matemática ou cálculo temos sempre uma inteligência específica é claro que podemos nos desenvolver nessas outras áreas por meio de cursos treinamentos e estudo constante da mesma forma também é possível aprender a comunicar-se verbalmente mesmo os que pensam ser tímidos ou os que são confusos e atrapalhados para falar quando resolvi me jogar de cabeça no trabalho de falar em público tinha apenas 18 anos de idade realizaram o sonho de ser Miss e não sabia que para isso tinha de saber falar os compromissos sociais que eu era obrigada a cumprir me deixavam às vezes até com desarranjo intestinal de tanto medo nervosismo e vergonha o roteiro social de uma Miss é intenso envolve a presença em ambientes muito distintos como Câmara dos Deputados emissoras de TV estúdios de rádio almoços e jantares com jornalistas e políticos agências de publicidade tratei de me preparar para esse desafio e fui bem sucedida inclusive porque contei com a ajuda providencial de pessoas ao meu redor como o senhor Ronaldo Gonçalves Cortes diretor dos jornais do bairro Associados cujo concurso venci que me chamou para apresentar um dos seus concursos de beleza meu Deus eu só tinha 18 anos e não tinha experiência de falar em público mas ele insistiu e eu fui é claro que não agradei pois falei baixo li os textos compulsivamente é claro que não agradei pois falei baixo li os textos compulsivamente devido ao medo e ao nervosismo não tinha entonação nas frases e nem respeitava os pontos e as vírgulas imagine a cena eu bela jovem e formosa no palco falando sem parar e sorrindo feito miss para disfarçar de repente senti um calor atrás da orelha e uma voz grave e brava dizendo baixinho abre aspas fale alto respire nos pontos finais preste atenção no texto coloque alegria e emoção fecha aspas percebi que não era o meu anjo da guarda era o senhor Ronaldo desesperado tentando me transformar numa boa apresentadora posso dizer que ele é meu anjo da guarda da comunicação pois me chamou para apresentar outros eventos sempre me ensinando a falar em cada um deles foi um estágio incrível e precisei ter muito controle emocional logo fui convidada pelo SBT para trabalhar num programa de humor e lá fui eu no tempo em que estive nas mesinhas de figuração eu visualizava que queria ser atriz e contracenar com aquelas artistas e lembrei então das dicas do senhor Ronaldo e pensei em fazer alguma coisa para que o diretor do programa me notasse passei a fazer expressões de raiva alegria e medo durante as cenas dos artistas não deu outra o diretor me chamou e disse que eu me destacava entre os figurantes deu-me um pequeno texto para decorar e gravar uma cena na semana seguinte com um dos atores famosos e disse que se eu me saísse bem continuaria a receber textos minha alegria foi tão grande que passei a semana toda decorando as três linhas de texto que eu ganhei no dia da cena lembrei do senhor Ronaldo e procurei colocar emoção na fala respeitar os pontos e as vírgulas é claro que a beleza ajudou já que a minha voz saiu como taquara rachada e gritei muito achei que perdera minha oportunidade de ser atriz mas o diretor deu risada e disse que era para eu me esforçar porque ele tinha olho clínico e sabia que eu seria uma boa atriz fiquei emocionada e agradeci muito a ele pelos outros textos passei a observar as atrizes famosas e tentei coordenar a voz com gestos e tudo começou a dar certo logo as atrizes gostaram de mim e começaram a me dar orientações sobre como falar corretamente graças ao senhor Ronaldo e a chance que o querido diretor Paulo Celestino então do SBT já falecido me deu pude me desenvolver não só para falar em palcos rádios e emissoras de TV mas compreendi a importância de ter uma boa e clara comunicação durante os 29 anos em que trabalhei como atriz e comunicadora entendi que não bastava se sair muito bem na caracterização dos personagens nos palcos ou na tela era importante me comunicar com clareza objetividade e respeito atrás das câmeras se eu chegasse atrasada nos estúdios faltasse as gravações não mostrasse interesse pelo trabalho não fizesse pergunta quando tivesse dúvida e não cumprimentasse os colegas com certeza nenhum produtor ou diretor teria me contratado esclarecer explicar avisar perguntar e ter paciência para explicar se preciso mais de uma vez é fundamental para sermos bem vistos respeitados e queridos é importante ser pontual mas é mais importante ainda telefonar e avisar quando for se atrasar mostre consideração pelos amigos pelos clientes pelos patrões pelos parceiros por qualquer pessoa com quem você tenha marcado um compromisso comunique-se tente encontrar algum telefone mande recado por pessoas de confiança mas se comunique sempre procurei escrever meus livros de uma maneira simples e clara para reduzir a margem de más interpretações já li livros muito complexos e sofisticados seja na faculdade ou até em cursos de autoajuda e sei que falar abre aspas difícil fecha aspas é bonito mas não é eficaz na comunicação há muitos anos sou palestrante e comunicadora lido com os mais variados e complicados casos de sofrimento físico e emocional como você acha que vai ajudar uma pessoa atormentada enraivecida ou em depressão profunda falando difícil com ela é possível que nessas condições ela nem lhe dê ouvidos não quer escutar teorias bonitas mas sim espera que você tire sua dor e seu sofrimento com as mãos ou que diga apenas uma frase capaz de lhe devolver a esperança muitos terapeutas e psicólogos se preocupam em aplicar as técnicas corretamente e esquecem que a comunicação bondosa objetiva e cheia de amor é mais poderosa do que aspectos sofisticados de um tratamento quantas vezes você ficou sem notícias de alguém porque esqueceram de lhe dar o recado quantas vezes você esqueceu de dar um recado e ficaram muito zangados com você se você quer que seus sonhos se realizem tenha coragem e vontade para se comunicar melhor muitas vezes seus sonhos estão prestes a se realizar e você põe tudo a perder porque não sabe falar tem dificuldades não superadas de expressão somos seres em desenvolvimento e em evolução acomodar-se nos fatores kármicos ou genéticos revela apenas falta de informação ou comodismo pode parecer mais fácil não fazer nada para mudar mas é preciso então assumir as consequências quando a lei do retorno lhe traz de volta o mesmo transtorno que você causou nos outros muitas pessoas que leram o livro o segredo ou a lei da atração conseguiram atrair coisas boas para suas vidas mas outras não conseguiram nada mantendo-se no mesmo estágio e com os mesmos problemas assim passaram a dizer que a lei da atração não existe é preciso respeitar a lei da afinidade para que a lei da atração funcione positivamente a realização dos desejos não depende só da visualização mas também de postura verbal corporal emocional e espiritual diante da possibilidade da realização dos seus sonhos a coerência e a harmonia atrairão o que você quer a lei da afinidade sempre estará sinalizando os pontos em que você ainda não afinou as cordas dos seus desejos tente se comunicar sempre saiba a hora de falar e de calar mas não permita que alguém fique indignado com você tente sempre esclarecer os mal entendidos lembre-se da lei do retorno o comportamento no trânsito mostra o seu caráter estar de bem com a vida e manter as emoções em equilíbrio costuma ser uma característica das pessoas espiritualizadas capazes de ter uma compreensão mais profunda dos problemas da vida porém só quando ela entra em seu automóvel sai dirigindo pela cidade é que teremos certeza de que ela é equilibrada mesmo quantas pessoas fazem caridade vão à igreja frequentam espaços holísticos praticam meditação dão conselhos ajudando os outros mas ao vivenciarem uma dificuldade no trânsito gritam bufam xingam com os nervos a flor da pele às vezes se descontrolam totalmente e parte para a agressão verbal e física agravando ainda mais a situação há quem fique praguejando baixinho dentro do carro quando há um engarrafamento quem seja excessivamente crítico com a imperícia de outros motoristas ou se abale demasiadamente quando vivencia um acidente corriqueiro com algum motoqueiro ou motorista essa neurose costuma ser apontada como um mal das cidades grandes mas na verdade é um distúrbio de personalidade de quem culpa compulsivamente os erros alheios sem olhar os seus o fato de um carro piscar farol atrás de você não é motivo para você ficar com raiva do motorista ele apenas quer passar dele passagem se estiver em velocidade menor se você insiste em impedir a outra passagem porque o acha um abre aspas imbecil fecha aspas creio que uma consulta com um psicólogo resolveria o seu problema a sua rigidez nesse caso evidencia um problema inconsciente contra alguém que em sua infância era demasiadamente autoritário e exigente em psicologia isso se chama transferência em uma situação inversa se é você que está atrás de um motorista que não quer lhe dar passagem e você com raiva não para de piscar o farol tocar a buzina e colocar o braço para fora fazendo abre aspas símbolos de comunicação selvagem fecha aspas então saiba que seu distúrbio de personalidade é o de comandar tudo e todos em razão do seu orgulho e tirania você está transferindo para o motorista da frente o ódio por pessoas do seu convívio que o impedem de crescer e seguir o seu caminho tudo isso está no nível do inconsciente e muitos se ofenderão ao ler esse tópico justamente porque tem esse comportamento se você quiser passar e o motorista não sair da sua frente mude de faixa ou de itinerário siga sua vida e nem tente ensinar aquela criatura a dirigir fique em paz arranque esse ódio do coração lembre-se de que semelhante atrai semelhante em todas as situações pare de reclamar do trânsito e dos policiais pare de criticar a prefeitura o governo e o presidente se você não participa de grupos políticos ou sociais engajados em tentativas de mudança então deixe de irradiar energias pesadas por onde passa quando nosso coração está verdadeiramente em paz e voltado para os pensamentos bons o trânsito não nos afeta em nenhuma situação e até as frequências vibracionais se elevam levando-nos a encontrar motoristas simpáticos e vários sinais de trânsito verdes quando você dirige com gentileza e compreende que de nada adianta brigar no trânsito terá surpresas boas do universo pois pela lei da afinidade outras pessoas também serão gentis com você e misteriosamente os congestionamentos ficarão para trás de maneira que você poderá fluir sem receio de se atrasar para seus compromissos experimente isso não é utopia nem magia é merecimento mas mesmo que você perca a hora mantenha a calma e reflita sobre o nível da sua ansiedade que está atraindo bloqueios nos outros setores de sua vida também dirije em paz e pense que os carros carregam seres humanos com problemas e distúrbios às vezes piores do que os seus a paz atrai quem tem paz no coração como aumentar a sua sorte muitas pessoas se queixam de que nunca tem sorte na vida enquanto outras nasceram abençoadas veja como uma parte da história da humanidade explica algumas crenças e medos esse tipo de comentário sobre a sorte teve origem há milhares de anos quando a Grécia invadiu o Egito e soldados gregos foram mortos ao abrirem tumbas e caixas de joias egípcias começaram a gritar por todos os cantos que os faraós criaram maldições para aqueles que os roubassem a crença se cristalizou e o medo tomou conta de grande parte da população apenas os cultos e ricos não eram mortos quando usavam joias egípcias e eram temidos e respeitados foi divulgado então que se usassem pedras pêndulos colares etc parecidos com os dos poderosos todos teriam a mesma sorte e proteção com o tempo realmente os que usavam os tais amuletos melhoravam de vida e eram protegidos de ataques de animais e catástrofes não havia mais dúvida todos passaram a acreditar o grande desenvolvimento espiritual e tecnológico egípcio foi traduzido como rituais sacrifícios e magias para ter sorte ora os egípcios antigos conheciam o poder da mente e sabiam que as pessoas reencarnavam várias vezes para se aperfeiçoar e se corrigir sabiam que uma pessoa teria em sua vida o retorno dos erros cometidos em vidas anteriores e mesmo na vida atual os gregos e os franceses traduziram o Egito conforme suas crenças e projeções e nem de longe conseguiram compreender a verdade ensinada naquela região para os egípcios a sorte era o somatório de boas energias produzidas pelos bons pensamentos boas atitudes e trabalhos dedicados ao Deus do universo e a toda sua criação ensinavam que se algo desse errado na vida de alguém a pessoa deveria se guardar e refletir sobre seus apegos e ressentimentos e se desfazer desses sentimentos o mais rápido possível os sumos sacerdotes ensinavam a prática da meditação silenciosa as leis universais e que nada acontecia por acaso os discípulos aprendiam a melhorar a sua sorte com mudanças de atitudes e de crenças e jamais usavam qualquer objeto para atrair boas vibrações o Egito passou por várias dinastias e as mais recentes já usavam amuletos baseados nas influências poderosas da Grécia e da Europa essa crença vem de povos ancestrais em verdade todos nós temos sorte em algum setor da vida mas aquele que deseja o que jamais será seu acha que não tem sorte observe o seu dia a dia e o das pessoas ao seu redor com olhos amorosos como se fosse um estudante apenas observe evite interferir você verá que muita gente ignora a própria sorte porque está sempre querendo aquilo que não combina com elas quanto mais seu coração estiver grato mais você enxergará a sorte que tem e fará com que ela se expanda na direção certa os sábios e amorosos de qualquer classe social dizem que tem sorte por terem o que tem é tudo aquilo de que necessitam para serem felizes com essa atitude a sorte aumenta nada pode faltar ou dar errado para pessoas que conhecem instintivamente a lei da afinidade lamúrias e queixas combinam com pessoas mal informadas quanto a energia dos pensamentos e das palavras com esse tipo de atitude de nada adianta frequentar espaços holísticos igrejas terapias centros espíritas muita gente parece que não interioriza nada do que é ensinado nesses lugares continua lamentando e praguejando contra o retorno ruim que vivenciam e como é só isso que conseguem reforçam ainda mais as lamentações tomar consciência de que é o seu próprio comportamento o responsável pela sorte é difícil para quem prefere se apoiar nos amuletos as energias do bem e do mal estão em toda parte e pela lei da afinidade você atrai aquela que se afina com a sua quando você usa um amuleto e tudo melhora realmente é porque você já estava mudando suas energias e se identificou com o símbolo da sorte quantas pessoas usam objetos pedras rituais etc e nada melhor em sua vida por outro lado quantas nem sabem que existe amuleto e suas vidas estão ótimas acredite que você gera sua própria sorte com disciplina na mudança de seus focos de atenção seja mais alegre tenha pensamentos positivos e quando algo não der certo acredite que aconteceu do jeito que precisava para ocorrerem as mudanças necessárias em sua vida os cristais o cobre e muitos outros minerais emitem ondas energéticas positivas que atuam sobre nossos corpos sutis e em nossos chakras movimentam nossa consciência para o caminho da expansão são instrumentos magníficos para nossa evolução mas se você os usa para ter sorte é porque não compreendeu que suas vibrações só mudam efetivamente por meio da sua reforma interna seus pensamentos são a chave para aumentar sua sorte lembre-se porém de que é fundamental descobrir quais são seus verdadeiros desejos e concentrar-se neles para que se tornem realidade o ponto inicial desse processo é a visualização como visualizar antes de visualizar seu desejo compreenda que 1 a mente é objetiva e entende tudo ao abre aspas pé da letra fecha aspas aquilo que você pensa ou verbaliza é o que a lei da afinidade trabalhará para fazer com que chegue a você portanto se você é mulher e manifestar que deseja abre aspas alguém fecha aspas que seja companheiro alegre bonito e inteligente as leis poderão interpretar que está pedindo um belo cãozinho e é isso que receberá do universo especific clique visualize com detalhes e crie mentalmente a cena você sendo abraçada e protegida por um belo homem com as características físicas psicológicas e financeiras que você espera esta é a maneira correta de visualizar 2 se você ficar em dúvida entre vários desejos não haverá conexão nenhuma com o universo ou você simplesmente obterá coisas imperfeitas saiba o que quer com detalhes 3 você precisa estar com a cabeça descansada e sem ansiedade para iniciar seu tempo de visualização jamais pense que seus sonhos se realizarão só porque você os quer o cérebro necessita de um simples ritual ou de tempo para devanear esse estado de espírito pode ser trabalhado em qualquer circunstância a maior parte dos meus desejos se realiza devido aos meus devaneios sozinha dentro do meu carro durante um engarrafamento ou quando estou num avião sem nada para fazer até chegar ao meu destino também costumo deitar na cama ou no sofá para pensar mas em vez de pensar em problemas concentro-me nas imaginações férteis de realização de grandes e nobres serviços 4 quando eu tinha 18 anos fui convidada para participar do concurso de beleza abre aspas garota zona sul fecha aspas dos jornais de bairro associados do casal Ronaldo e Helena Gonçalves Cortez hoje meus grandes amigos ensaiei com dezenas de garotas uma mais linda do que a outra eu era simples e nunca me produzia para os ensaios já havia até uma candidata que se sobressaía porque era muito bela e charmosa na época eu lia muitos livros de Joseph Murph um autor que ensina o poder do subconsciente em minha inocência e talvez infantilidade comprei uma cartolina e me desenhei de maiô coroa manto e cetro escrevendo abre aspas muito obrigada por eu ser a garota zona sul fecha aspas coloquei o desenho na parte interna da porta do meu guarda roupa todos os dias eu olhava para ele cada vez que escolhi uma roupa para sair no dia do concurso eu estava estranhamente calma e segura eu era o número 7 e quando chegou minha vez de desfilar deslizei suavemente pela passarela e me aproximei dos jurados com um olhar de amor e alegria olhei nos olhos de cada um deles sorrindo com tranquilidade a espera do resultado foi sofrida e quando foi anunciado eu estava em primeiro lugar a beleza pode ser simples mas o que faz uma mulher ser linda aos olhos de todos é sua magia interna eu por exemplo era engraçadinha mas muito segura e simpática uma das fotos de minha coroação ficou muito semelhante ao desenho que eu fizera quatro meses antes do concurso a partir desse episódio realizei 90% dos meus desejos desenhando e visualizando com detalhes o que eu queria desenhe o que você deseja com data mas não mostre nem mesmo para sua alma gêmea só divulgue quando ele se realizar assim você fará com que mais pessoas acreditem no poder dos pensamentos e na lei da afinidade 5 quando algo que você pedir não se realizar faça uma reflexão sincera e procure avaliar se é bom para todos caso seja se pergunte se as pessoas também pensam como você 6 há coisas que demoram um pouco porque dependem de uma maturação de ideias de outras pessoas o universo funciona coletivamente e de acordo com um sincronismo nossa individualidade tem limites e tudo o que você tem hoje seu carro por exemplo passou por um processo de fabricação e comercialização até chegar às suas mãos quando você reuniu recursos suficientes para comprá-lo saiba esperar com alegria sem jamais duvidar 7 certas situações parecem magia mas tem a ver com suas vibrações exemplos um táxi no instante em que seu carro quebra uma carona quando seus pés estão doendo um protetor quando você está sofrendo alguma ameaça e etc enfim quando visualizamos pessoas acontecimentos nosso corpo nossas finanças de forma harmoniosa e com a mente serena sem ansiedade ou desconfiança produzimos irradiações semelhantes o universo pela lei da afinidade selecionará tudo o que vibra na mesma frequência dos seus pensamentos e palavras trazendo-lhe o pedido quando você menos espera 8 guarde segredo para acumular energias em sua antena interna cada vez que você conta seus planos seu chakra da garganta ou laríngeo se desconecta dos outros chakras e se desliga da força da concretização dos desejos pensamentos contrários aos seus só atrapalharão se você estiver vibrando na frequência do medo e da inveja do contrário você está livre de qualquer irradiação feita em feitiços olho gordo ou instrumentos semelhantes vibre na frequência do amor da piedade e da luz conte seus planos apenas a quem estiver trabalhando na mesma direção mesmo assim faça um acordo de conversar pouco a respeito preferindo a visualização silenciosa o poder do silêncio aumenta as chances das realizações completas aprenda a não ser tagarela falar demais revela insegurança complexo de inferioridade e auto sabotagem a carência afetiva destrói o seu futuro busque sua força interna e sinta prazer de estar consigo em silêncio esse é o seu mundo verdadeiro por fim evite viver dependendo de conselhos alheios amadureça e tenha coragem de procurar suas próprias respostas para tomar decisões buscar ajuda alheia é prova de humildade mas não decidir seu dia a dia e suas dúvidas corriqueiras é distúrbio afetivo visualize o que você deseja e entre mentalmente na cena participe e tenha boas sensações durante seus pensamentos boa sorte ativar as energias positivas conheço dezenas de pessoas que fazem terapias há muito tempo mas suas vidas continuam estacionadas em algum setor recebem reiki jorei tratamentos cromoterápicos seguem gurus praticam meditação e não percebem nada significativo na mudança de seus destinos às vezes pensam em desistir de tudo e passam a não acreditar em mais nada isso acontece porque seu magnetismo pessoal está trancado e acumulado dentro de si essas pessoas buscam toda espécie de tratamento e apenas estão recebendo elas esqueceram de se doar para movimentar energias positivas é necessário respeitar as leis do universo e praticá-las o ir e vir dessas energias gera o movimento da criação divina como ondas eletromagnéticas tudo o que há no universo existe em função de duas forças contrárias opostas os chineses representaram essas forças pela filosofia do Tao o yin e o yang para nascer uma criança são necessários o espermatozoide yang e o óvulo yin para que a lâmpada de sua casa funcione é preciso uma fiação positiva yang e outra negativa yin só para citar dois exemplos pois já comentei dessas forças em outro tópico se você quer ser feliz reflita sobre esse tema comece a agir sem orgulho nem preconceito doe-se com alegria e sem querer nada em troca pense que seu coração sincero é que movimentará-se ao magnetismo pessoal quando eu estava no colegial gostava de ajudar um casal muito querido donos da lanchonete da escola eu atendia no balcão no intervalo das aulas e quando queria matar uma aula pegava a vassoura e varria o pátio todo para que os alunos pudessem sentar no chão limpo após as aulas sentia prazer em contribuir para o conforto alheio alguns colegas me chamavam de esquisita outros elogiavam mas poucos se ofereceram para varrer comigo parece que quando alguém faz algo parecido com caridade mexe fundo no emocional das pessoas de alguma forma havia quem gostaria de ter esse desprendimento e essa iniciativa mas se sentia amarrado por dentro ouvi críticas de gente que achava que eu queria chamar atenção ao tomar conhecimento de minha iniciativa a diretora da escola me chamou e disse que aquilo era serviço da servente e que eu deveria estar na aula então passei a varrer o pátio quando não tinha aula e a servente ficava muito feliz na época eu preferia prestar serviços a ficar sentada no chão batendo papo com colegas eu gostava de todos mas ficava inquieta com uma sensação de que muita coisa precisa ser feita para o bem estar da humanidade o tempo passou e mesmo durante os piores períodos da minha vida eu sempre procurava dar uma contribuição seja lavando a louça depois de um almoço com amigos ou levando o lanche para o meu namorado e seus amigos quando eram convocados para trabalhar nas eleições acreditava que se fizesse feliz o maior número de pessoas haveria de inspirar outras pessoas a fazer o mesmo assim contribuiria para melhorar o mundo mesmo com pequenos gestos hoje estou recebendo do universo o retorno do que gerei pessoas maravilhosas cruzam o meu caminho me ajudando e me permitindo alguns descansos nessa minha linda jornada de servir meus alunos são meus amigos e pessoas estranhas mesmo sem me conhecer querem me ajudar e nem sabem porquê e ainda conto com o apoio total de minha família aproveite suas energias sem que o ego predomine é bom receber elogios mas quando nossa intenção verdadeira é a de servir não precisamos desse tipo de reconhecimento às vezes até incomoda há porém quem só queira ser servido isso não é positivo sempre devemos retribuir servir é prova da grandiosidade do coração e da humildade que move as energias do universo Jesus lavou os pés de seus apóstolos e os budistas praticam um bom giro limpar banheiros arrumar o templo servir o almoço e etc na bíblia está escrito abre aspas aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado fecha aspas procure ajudar de maneira conveniente e educada percebendo se é o momento certo e se não está invadindo a privacidade de ninguém já vi muita gente que se dedica a servir compulsivamente como se tivesse de pagar seus pecados ou como se quisesse desesperadamente ser aceita e reconhecida tudo precisa de equilíbrio e de naturalidade assim consulte as pessoas antes de tomar iniciativas para saber se querem ser ajudadas e em que use a intuição e seu magnetismo para servir perguntar as pessoas se elas precisam de algum tipo de ajuda o auxiliará a servi-las corretamente e naquilo de que elas precisam e não no que você acha que as faria contentes as pessoas que ajudam baseadas no que elas gostariam para si tem um bom sentimento mas perceber que não estão ajudando e até mesmo podem estar atrapalhando é importante para não prejudicar o bom humor dos outros reflita busque o caminho do meio equilíbrio com sua intuição mas movimente seu magnetismo pessoal com seu amor incondicional e sem se influenciar pela sua classe social rituais o poder dos rituais sejam eles magia feng shui amuletos da sorte simpatias pedras etc sempre atuam sobre energias do planeta do espaço do corpo e dos outros planos pois eles são catalisadores de energias semelhantes porém se não houver a força energética da intenção do ser humano nada acontecerá a força que move o passado o presente e o futuro o bem e o mal é a do pensamento se você aprender a usar o pensamento sem se deixar levar pelas emoções negativas estará fazendo a maior magia de todos os tempos e não precisará de nenhum objeto mágico para garantir a sua felicidade apoie-se na fé com a firme certeza de que tudo vai melhorar cante dance e sorria mas saiba também aceitar as contrariedades como avisos para o seu crescimento o ritual de acordar alegre e dormir com uma sensação de leveza levará você a realização dos seus sonhos desde que esteja consciente pelo processo de autoconhecimento dos desejos reais de sua alma saiba esperar e receber com gratidão as pequenas coisas boas que lhe acontecem pratique o ritual de sorrir e reverenciar a vida para ter paz em seu coração e depois visualize outros sonhos esse é o melhor e mais perfeito dos rituais objetos e animais que alegram nosso coração precisa de alegria para atrair energias positivas e quando contemplamos ou seguramos certos objetos e delicados animais em nossos braços nossa energia muda para melhor para atrair a sorte você precisa alegrar seus pensamentos e acabar com a expectativa exacerbada brinque com cachorros e gatos sem preconceito e com coração de criança só assim você entrará em sintonia com o amor do universo abrace uma árvore tire os sapatos e caminhe sobre a terra com os pés descalços afague os animais respire mais profundamente e olhe com atenção e admiração belos objetos ou obras de arte tudo isso inspira eleva alegra isso fará o seu cérebro produzir as enzimas necessárias para você continuar gostando do que vê sentir a beleza dos animais dos objetos das plantas das pessoas e também em si mesmo é o poderoso caminho que nos leva a paz espiritual a aceitação dos acontecimentos e a elevação da consciência para termos mais sorte ou bom retorno é preciso amar e se integrar com tudo o que existe assim suas frequências vibracionais estarão em alta e atraindo outras semelhantes é um processo gratificante pois amplia o espectro de possibilidades positivas transmissão telepática você já pensou ou falou em alguém e de repente essa pessoa surgiu na sua frente ou telefonou logo em seguida aqueles momentos em que a gente diz abre aspas nossa você não morre mais eu estava justamente pensando em você fecha aspas pois bem da próxima vez que isso acontecer pergunte a pessoa o horário em que ela decidiu visitar você ou telefonar com isso você saberá quem transmitiu o pensamento e quem captou muitas pessoas acreditam em coincidências porque nunca se interessaram em perceber o número de vezes que isso acontece com ela e com todas as pessoas como meu trabalho é ensinar a usar a mente corretamente costumo dar exercícios telepáticos para alguns grupos e a porcentagem de acerto é sempre de 90% temos no centro da nossa cabeça uma glândula chamada pineal ela tem o tamanho de uma ervilha os neurologistas conhecem perfeitamente a sua fisiologia e sabem que ela carrega em seu interior uma quantidade muito grande de cristal de quartzo o cristal de quartzo é o único mineral que possui moléculas organizadas na forma de centenas de micropirâmides o que o torna um supercondutor o cristal é responsável por ondas de transmissão e captação de frequências vibracionais existem muitas pessoas que acordam ouvindo uma música na cabeça e ao ligarem o rádio se deparam com a mesma melodia e no mesmo ponto em que ressoavam sua mente eventos como esse são muito comuns mas o ser humano tem sido ensinado há séculos a não prestar atenção a ocorrências desse tipo houve um tempo na história da humanidade em que as pessoas corriam o risco de ser presas torturadas julgadas e condenadas a morrer na fogueira por se atreverem a usar instrumentos de sua própria natureza como a intuição a premonição a telepatia a vidência e etc a antiga igreja católica alegava serem coisas do demônio por situações como essa de suprema repressão do passado as pessoas vem carregando de geração em geração o medo em seus genes e se desligaram desses fenômenos inconscientemente passaram a chamar eventos que não podem explicar de coincidência por não saberem mais o que significava a lei da afinidade é um trabalho universal de telepatia de pequenas e grandes escalas energéticas o cristal existe em todos os seres humanos no centro da cabeça e no períneo os dois polos extremos de conexão dos chakras o cristal é responsável pelo start do movimento de ondas e em seguida os corpos sutis se responsabilizam por dinamizar essas ondas para outras camadas dimensionais do ser do planeta e do universo é como jogar uma pedra num lago de águas calmas e cristalinas você verá uma corrente sequencial de ondas saindo do centro até chegarem as margens cada pensamento emanado é como uma onda e com uma gravante ultrapassam o tempo e a velocidade da luz pessoas que praticam diariamente a meditação aumentam gradativamente a fabricação de cristais na sua glândula pineal no períneo e na corrente sanguínea isso as torna antenas humanas e elas ganham a vantagem de serem filtros de energias desenvolvem um escudo áurico capaz de protegê-la contra toda espécie de ataque negativo visível e invisível múmias de antigos monges tibetanos foram encontradas no interior de caixas de madeira com as pernas dobradas e amarradas e os braços sobre o peito e os ombros ao examiná-las para descobrir qual a técnica usada na preservação dos corpos os pesquisadores concluíram que aqueles religiosos haviam morrido em estado de meditação provocando um fenômeno que pode ser denominado de automumificação eliminando pelo poder da mente os fluidos de seus corpos os legistas descobriram em seguida que a glândula pineal e o períneo estavam muito inchados e ao examinarem-nos puderam registrar uma quantidade imensa de cristais de quartzo se pessoas comuns que não praticam nenhum tipo de exercício de interiorização conseguem captar intenções e pensamentos de outras pessoas imagine alguém que se dedica à quietude da meditação ao controle da respiração e à mudança alimentar reunindo muito mais elementos para trabalhar a intuição tente disciplinadamente alterar sua dieta sabemos que abre aspas não é o que entra pela boca do homem que faz mal mas sim o que sai pela boca do homem fecha aspas está na bíblia entretanto como tudo na vida há vários tipos de personalidades e o alimento que você atrai vibra na mesma frequência que seu estado emocional mude seu estado emocional para a alegria e a paz e você automaticamente vai alterar a composição de sua dieta alimentar os alimentos que você escolhe são apenas símbolos daquilo que você carrega na alma para atrair transmitir e captar telepaticamente as ondas positivas do universo das pessoas e dos animais entrem em estado de disciplina interna com a meta e a intenção de ser uma pessoa mais íntegra e positiva asterisco mais detalhes sobre a personalidade dos alimentos você encontrará em meu livro linguagem do corpo 2 as profecias quando estudei as profecias maias egípcias e de nostradamos aprendi que o tempo é relativo e que nas películas das camadas universais foram impregnadas abre aspas formas de pensamento fecha aspas de milhares de milhares de civilizações desde o princípio do planeta antigas civilizações já foram muito desenvolvidas na tecnologia e na cultura porém as transformações geológicas e os holocaustos fizeram vários continentes desaparecerem juntamente com todo o seu conhecimento nostradamus foi um grande astrólogo de sua época e pôde prever com seus estudos suas observações e seus cálculos vários dos acontecimentos marcantes do futuro a astrologia não é adivinhação é um estudo exato e matemático captado e desenvolvido pelos grandes sábios antigos infelizmente muita gente hoje considera esse conhecimento algo místico divulgado apenas na forma de horóscopos em revistas e jornais muitas informações chegaram até os dias de hoje na forma de profecias porque nossa cultura esqueceu que a astrologia revela o que foi criado pelo karma humano estamos projetados no espaço das estrelas e basta você estudar um pouco sobre isso que logo seu coração palpitará assim como os dos cientistas quando descobrem algo esplêndido em suas pesquisas na bíblia está escrito que abre aspas Deus deixou os luminares no céu para nos guiarem fecha aspas e por isso grandes homens do passado e do presente conseguem auxiliar pessoas grupos e nações inteiras pelos estudos desses astros sabemos que os videntes podem prever o futuro mas também é verdade que podemos alterar esse futuro da mesma forma sabemos que os astros e as estrelas nos oferecem pistas preciosas que a astrologia é capaz de traduzir todos os pensamentos e as intenções de nossos ancestrais foram gravadas nas cordas vibracionais do universo muitos de seus desejos positivos ou negativos se concretizaram rapidamente outros estão ocorrendo em nosso tempo assim saiba que ao manifestar seus desejos você os lança em direção às frequências com as quais tem afinidade de maneira que cedo ou tarde eles vão se realizar nossa sociedade já impregnou nas cordas do universo pensamentos negativos e positivos e seus efeitos virão daqui a alguns anos ou séculos como disse antes o tempo é relativo e podemos conhecer os acontecimentos nos nossos futuros pelas mesmas técnicas dos antigos sábios porém o mais importante não é espiar o futuro e sim começar já nosso trabalho interno e positivo para alterar os cursos que foram lançados no passado imaginar coletivamente situações maravilhosas para o futuro nosso e das crianças é o que ajudará a apagar das abre aspas cordas fecha aspas diversas imagens negativas substituindo-as por outras de paz alegria grandes organizações políticas humanistas construções de sistemas que atendam as necessidades psicológicas físicas e espirituais de todos escolas com professores atualizados quanto ao poder do pensamento e reuniões de ensino para que os pais aprendam a usar as vibrações do amor e da harmonia na cura de seus filhos podemos lapidar o nosso futuro e consertar o que o passado criou cada um de nós você e eu pode mudar o futuro agora mesmo começa a ter bons pensamentos e pare de achar defeito em tudo o que alguém oferece como solução se está lendo esta obra é porque existe em você pelo menos um mínimo de aceitação a respeito do poder dos pensamentos das palavras e das ações então mude agora sua forma de olhar e viver a vida tenha paciência com o abre aspas ruim que eventualmente ocorra hoje e aceite que isso é apenas consequência dos pensamentos do passado cultive o bom humor para aliviar o peso da lei do retorno só com essa alegria e esse otimismo você já estará mudando seu destino eu você todos os que estejam lendo esta obra devemos acreditar que nossa união fará transformações significativas no planeta eu estou fazendo a minha parte e você conclusão querido leitor observe diariamente a vida de dezenas de pessoas que confiam em mim a ponto de me revelarem seus segredos e perturbações são tantos os tipos de sofrimento e ao mesmo tempo tão iguais que consigo me olhar através dessas pessoas comparando meu passado com a minha vida atual sinto e compreendo suas dores seus medos e suas tristezas porque eu também já vivi na pele esses tormentos cruzei no passado com pessoas que me aconselhavam de maneira semelhante a que faço hoje a quem me procura naquela época eu não estava preparada nem amadurecida espiritualmente para aceitar opiniões contrárias as minhas com os sofrimentos e as angústias que eu mesma mantinha em meu coração trilhei muitos caminhos religiosos místicos científicos acadêmicos e terapêuticos até perceber aos poucos que em nenhum desses conhecimentos eu encontrava uma solução definitiva para as minhas dores morais psicológicas materiais e espirituais tentei diversas vezes fazer mentalizações visualizações e rituais a fim de atrair uma vida melhor mas o que vinha era mais sofrimento cheguei a ficar frente a frente com a morte olhei para o meu rosto e vi que ela me rejeitava friamente como se eu devesse continuar sentindo dor para aprender alguma coisa Deus me observava silenciosamente mas parecia que nem estava lá permitia que eu enlouquecesse que eu chorasse e que perdesse a fé completamente pois ele sabia quem eu seria e o que eu faria no futuro ele sabia que eu iria encontrar o caminho em meio a escuridão pois afinal ele havia me preparado antes de me enviar a terra a densidade desta dimensão e a falta de luz me faziam esquecer minha missão mas ele sempre acreditou e teve fé em mim minha dor minha dor chegou ao limite máximo e só me restou silenciar aquietar minha mente e esperar então vi luzes e espíritos de luz me observando amorosamente senti minha alma e lembrei qual era minha tarefa e como alcançá-la mostraram-me que o pensamento e a imaginação bondosa e alegre era o único caminho para construir a vida do jeito que desejamos o pensamento é o elo entre o mundo físico e o mundo sutil e nada pode ser criado sem a força da atenção calma e clara por meio de imagens mentais que provocam emoções positivas os pensamentos se conectam com o invisível e as emoções com a química do mundo físico esses dois instrumentos alavancam sua vida em direção à felicidade por isso lembre-se sempre de mantê-los em harmonia pois só assim seu coração será abraçado pela vibração do mais alto grau do amor que dissolve a dor e traz de volta o seu sorriso e sua paz de espírito acredite e pratique o que leu neste livro surpreenda-se com o que o universo é capaz de fazer por você graças à lei da afinidade